jornada de integração do Instituto Federal e no âmbito dessa jornada nós estamos aqui com o seminário da pós-graduação e nesse seminário a gente está com uma celebração na verdade dos 10 anos do EDUCIMAT que é o nosso programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática dando continuidade à mesa de ontem nós estaremos nesse momento iniciando a mesa intitulada 10 anos do EDUCIMAT tendência das pesquisas na área de concentração em educação em ciência e tecnologia e meu nome é Graça eu sou professora Graça Lobino Maria das Gasperreira Lobino conhecido como Graça Lobino eu faço parte da área das ciências da natureza dentro do programa EDUCIMAT e nesse momento a gente vai iniciar a nossa o nosso os nossos trabalhos dessa manhã né e para iniciar os nossos trabalhos eu convido aqui os nossos alunos que são são alunos do programa da primeira turma de doutorado do programa EDUCIMAT o primeiro deles é o Felipe Samerguim Rangel o Felipe ele é professor do campo de Aracruz da área de química o Felipe também terminou o seu mestrado nesse programa EDUCIMAT e nesse momento o Felipe ainda além de professor no Instituto Federal de Aracruz o Felipe atua também na área da educação e do movimento ambiental o Felipe é secretário executivo do comitê das bacias hidrográficas do litoral centro-norte do Espírito Santo que esse comitê ele delibera sobre as questões hídricas relacionadas aos municípios de Serra de Fundão de Joneio de Ibirassu, Santa Tereza, Santa Leopoldina, Aracruz e Linhares é coordenador do Fórum Permanente das Águas de Aracruz e atua como conselheiro do Parque Natural Municipal Valdemar Redevins em Aricanga e como conselheiro municipal atua também como conselheiro do saneamento básico do município de Aracruz então esse é o Felipe, certo? o segundo convidado dessa mesa é o professor João Mauro da Silva Júnior e a Maria Margarete Cancienhold ambos vão estar discorrendo sobre as pesquisas realizadas no âmbito da ofensão científica por meio do ensino de ciências e por investigação eles vão apresentar para o público esse movimento aí na relação com o ensino de ciências vou falar aqui sobre cada um desses estudiosos eles também são professores da rede pública federal e estadual no caso João Mauro é da rede federal de Colatina e a Margarete da rede estadual em Santa Tereza enquanto o João Mauro é licenciada em física e mestre em ensino de física a Margarete é professora de biologia e coordena a área de ciências lá no município de Santa Tereza pela rede estadual de ensino ambos são estudiosos da área da educação em ciências e eles atuam, portanto, na educação básica e a Margarete também fez o mestrado em educação em ciências e matemática nesse programa, o EduCimate já o nosso quarto convidado é o Robson Vinícius Cordeiro o Robson, ele vai trabalhar também sobre a alfabetização científica para aprender a ler e agir com e no nosso mundo a partir da alfabetização científica o Robson também é doutorando no nosso programa assim como os demais e o Robson possui licenciatura em filosofia pela faculdade salesiana e também fez o curso de pedagogia o Robson, ele trabalha com o ensino fundamental quer dizer, na parte inicial da educação básica que é o ensino fundamental 1 no município de Cariacica e hoje ele atua como gestor da mesma escola e é importante registrar que ele foi premiado com o título de melhor dissertação de mestrado em 2016 desenvolvida na área científica na educação e ensino de ciências pela Associação Ibero-Americana no evento o qual ele participou certo? todos os nossos convidados fazem parte de de um grupo de pesquisa do próprio Edu Simat então com essa apresentação dos professores professores Robson João Paulo Margarete e Felipe a gente vai iniciar então a nossa a nossa conversa de forma inicial agora a gente vai falar um pouquinho sobre o programa os 10 anos do programa Edu Simat situando esse programa no âmbito aí da da educação em ciências nesse sentido a gente nós estamos e aí Bom dia pessoal, esteve aqui, eu sou a professora Manuela, coordenadora do programa do CIMAT, estou aqui nos bastidores de apoio técnico e a professora Graça Lobino, lá caiu, então pedi um pouquinho de paciência de vocês para ver se ela retoma aqui, para continuar a nossa mesa, visto que ela seria a primeira palestrante, então vamos esperar só uns minutinhos para ver se ela retoma, se ela não retomar, eu vou então passar a palavra para o professor Felipe, para ele começar então a sua fala, mas vamos esperar uns minutinhos aqui, contamos com a compreensão de vocês, os problemas técnicos dessa vida online, que a gente não escapa, vamos só esperar uns minutinhos, acho que ela está voltando, aí ela está voltando, está conectando o áudio, está chovendo aqui em Vitória, então acaba que causa uma instabilidade mesmo nas redes, coisas na internet, mas assim, ela já deve estar com a gente em alguns minutos. Aí voltou, com você, Graça. Joga aí, Felipe, coloca aí com gentileza para mim a apresentação, que o Felipe está colaborando aí. Então, a gente precisa destacar que nós estamos num programa que tem, que ele é da maior importância para o nosso estado, né? Considerando que, nos 10 anos de Educimate, o programa já capilarizou pelo menos 50 municípios, onde atinge os professores lá do norte, do noroeste, do sul, e num estado onde não temos uma universidade estadual, quer dizer, o Educimate, não que ele faça, que ele seja, substitua a universidade, mas ele tem feito um papel semelhante na medida que ele trabalha prioritariamente com formação e com prática pedagógica, né? Nas áreas de ciência, tecnologia e da matemática. Então, eu gostaria de destacar aqui, nesse momento, que essa quinta edição da jornada, ela já chama jornada de integração porque ela articula o ensino, a pesquisa e a extensão como algo indissociável, como prevê tanto a Constituição Federal como prevê o nosso PDI, né? Então, é nesse sentido que eu inicio aqui falando, dando essa força para os projetos e para a integração institucional, que é parte dessa... Parte não, é a razão de existir desse evento, né? Observamos aí que nós temos, nós revisamos o nosso PDI no ano de 2019 e ele se estenderá até 2024, né? Mostrando aí que a nossa, a meta, o objetivo dessa instituição é exatamente contribuir com a educação e, de forma especial, com a educação profissional, claro, mas com a educação em geral, porque desde os anos de 2008, quando se institui os institutos, 20% das vagas são destinadas à formação de professores, notadamente nas áreas das ciências e matemática. e nesse sentido, pode passar, por favor, o programa EduCimate, ele tem uma vocação na participação da sociedade como um todo, no atendimento, no atendimento à sociedade. E, nesse sentido, como é um programa que ele é... É um programa profissional, né? É um mestrado profissional e faz, ele faz uma diferença do mestrado acadêmico, porque o mestrado acadêmico não tem essa exigência, mas o mestrado profissional tem uma exigência de produzir, sim, aí um produto final, que é um produto educacional, onde o mestrado faz a sua pesquisa, defende ali a sua dissertação, mas, para além da dissertação, tem um produto educacional que, em tese, é algo que precisa estar disponível para a sociedade como um todo. Então, aqui a gente tem alguns dos projetos, desculpa, dos produtos educacionais, que estão vinculados diretamente à extensão. O que é isso? É porque o mestrando que apresentou esses projetos, esses produtos que estão aqui na tela, todos eles tiveram, fizeram um projeto de intervenção de extensão e ainda qualificando, ou seja, oportunizando aos agentes externos participar desta formação, contribuindo de fora para dentro e gerando aí esse produto disponível. Então, aí a gente tem alguns deles, eu vou citar a Alfabetização Científica e Cidadania Socioambiental, que foi um projeto, esse aí é da mestre hoje, Sirlene de Araújo, de Araújo. Aqui você tem a Terezinha Lovati, que apresentou ontem com as paneleiras. Esse da Sirlene foi na cidade, formação de ecoeducadores. A do José, que está aqui no meio, foi um trabalho feito em Cariacica. Esse número 13 aqui é o da Sirlene Pinto, que já até fez o doutorado. E a Sirlene Pinto também utilizou de um projeto de intervenção de alfabetização científica através do material da ciência, hoje para a criança, numa escola da periferia de Vitória, mas dentro de um projeto de extensão. O outro ali do cantinho é a formação continuada de professores em séries iniciais, do José de Amorim, que também foi uma formação junto com a superintendência de educação com professores de anos iniciais de Cariacica. E embaixo aqui, à sua esquerda da tela, é um trabalho com a mesma performance, trabalhando formação de conselheiros, tanto de educação quanto de meio ambiente, na nossa capital, no sentido de promover ali a formação desses conselheiros que deliberam sobre a política de educação ambiental em cada município, no caso de Vitória, que foi uma produção da Cíntia Henker. Logo a seguir ali, no meio, você tem uma produção do Átila Caetano, só para exemplificar alguns, que foi uma formação em educação e saúde no município de Piúma. Esse aí foi, é bom ressaltar, que foi orientação do professor Quezada. E esse último, aqui azulzinho da ponta, é a escola sustentável no município de Heracruz, ali pela Rosiele Foleto, numa escola infantil chamada Tia Anastácia. Então, vocês observam que aqui só tem alguns exemplares de um conjunto de produtos educacionais que estão disponíveis ali no Educaps para a população. Não importa, claro que é para professores, mas a gente estende isso exatamente para a comunidade, para formar ecoeducadores e tudo mais. Então, esse é um dos pontos importantes na integração entre a pesquisa, após graduação, a pesquisa, e a extensão, que demarca um ponto da maior relevância na medida em que, historicamente, a extensão é uma prima pobre dentro do contexto do ensino superior brasileiro. Agora é que está sendo curricularizado. Finalmente, coloco aqui essa convergência entre o ensino, pesquisa e extensão num dos nossos trabalhos aí, eu e Donizete, desenvolvido aí num projeto de alfabetização científica no contexto da cidadania socioambiental, mas em vários outros, onde a gente sintetiza aqui a formação de uma cidadania sustentável a partir da alfabetização científica, que vai ali envolver extensão, pesquisa e ensino, onde você tem a temática ambiental como eixo integrador do conhecimento no centro ali, representado nesse triângulo, e do lado, com dois braços da alfabetização científica, nós temos ali representados, que a gente, isso aí, a gente é retirado da própria lei de diretriz e base do seu artigo 14, inciso 1, inciso 2, onde traz um apelo que, via de regra, não é cumprido, a gente precisa registrar, que no inciso 1 está escrito assim, participação dos educadores. Isso remete a quê? Isso remete ao resgate do protagonismo docente na concepção, na elaboração e na implementação do projeto político-pedagógico, que vai redundar ali na sua prática pedagógica. Isso não é muito, em geral, ele é meio esquecido pelos sistemas, pelos diversos sistemas que temos aí, o subsistema municipal, estadual, federal, e a rede privada isso não conta, mas, enfim. E aí, junto com esse resgate do protagonismo docente, que entendemos que, sem a mediação desse sujeito, que é o sujeito da mediação do conhecimento, a gente tem muito pouca possibilidade de produção de cidadania sustentável. Do outro lado, à sua esquerda, à sua direita, desculpe, você tem participação da comunidade local nos conselhos escolares. Isso aí remete a uma base que está contida na nossa Constituição cidadã, lá de 1988, e que vai estar repetindo ali no artigo 14 da Lei de Atriz e Bases, e que também vai estar repetindo em outras leis infras, que vão ali delinear a participação da sociedade, pelo menos do território no entorno, nas deliberações da escola para tornar a escola não aquele ente que olha só para ele mesmo, mas aquele ente que diz a que veio na medida em que traz para dentro de si representações numa lógica de uma democracia representativa, que é o que nós vivemos, para que possamos construir e reconstruir o nosso, um pacto democrático que é muito, ele está muito necessário nesse momento. Pode passar. Fechando aqui, só para uma reflexãozinha, não podia deixar de ser, dentro da arte do nosso grande dramaturgo inglês, Bertolt Brecht, quando ele diz o seguinte, quanto mais extraímos coisas da natureza, graças à organização do trabalho, graças às invenções, mais caímos na insegurança da existência. Não somos nós que dominamos as coisas, são elas que nos dominam. Isso ocorre porque certos homens, através das coisas, dominam outros homens. Se quisermos aproveitar, enquanto homens, do conhecimento da natureza, precisamos acrescentar a esse conhecimento, o conhecimento da sociedade da sociedade humana. Então, esse apelo do Bertolt Brecht é para que possamos retomar uma concepção de conhecimento que, de muito já esquecida, que é a articulação entre ciências das coisas e ciências dos homens, ou seja, ciências naturais com as ciências sociais. Eu encerro aqui e vou convidar para a nossa interlocução aqui nessa mesa, nesse momento, então, o professor Felipe para que ele possa, então, é... compartilhar conosco o seu trabalho, a sua pesquisa que ele fez. Bom dia a todos. Agradeço o convite de participar desse evento tão importante, a Jornada Integrada do IFES, com o nosso simpósio de pós-graduação, e, como a Graça falou, nós temos um programa de pós-graduação, um programa de estrito senso, que tem um diferencial muito relevante, muito importante, que traz resultados para a sociedade, que produz um material muito relevante para a comunidade acadêmica, para a educação, para o processo de ensino e aprendizagem, que é o produto educacional. então, com base nesse diferencial que a gente tem em nossos programas de mestrado e doutorado profissionais, especificamente aqui no caso do EduCimate, que é o nosso programa que está celebrando dez anos de atuação, dez anos de produção, eu venho trazer um mapeamento sistemático, um detalhamento das tipologias dos produtos educacionais que são gerados, que são produzidos na área da educação, comparando a produção que nós temos feita no EduCimate, que o programa tem realizado desde 2011, com outros tipos de produtos que são desenvolvidos por outros programas de mestrado profissional no Brasil, tentando, então, entender qual é a tendência em relação ao tipo de mídia que é produzido, tipo de produto, como que está o acesso, como que se dá o acesso a esse tipo de produção, o panorama ou expectativa em relação à aplicabilidade desse produto, então, a gente vai conversar e vai refletir um pouquinho a respeito do que o EduCimate fez e vem fazendo desde a sua criação e tentando contextualizar isso dentro do cenário brasileiro que faz relação com o produto educacional na educação. Deixa eu ver se eu consigo, estou compartilhando, vou colocar como modo de slide aqui. Então, o tema da nossa discussão, da nossa contribuição aqui, trata dos produtos educacionais da formação de professores, que é a minha linha de atuação, a linha que eu venho pesquisando, investigando, estudando, então, a ideia é pensar o que temos produzido em relação aos produtos, o que nós temos gerado em relação aos produtos educacionais da formação de professores e tentar trazer essa tendência em comparação com o que tem sido gerado, com o que tem sido elaborado no Brasil como um todo. Como a Graça me apresentou, sou o Felipe Sarmengue Rangel, professor do IFES, Campos Aracruz, sou formado em engenharia química, com ênfase em meio ambiente, depois fui seguindo para uma pós-graduação em engenharia sanitária e ambiental, por ter trabalhado com saneamento básico, que, inclusive, foi tema da minha pesquisa no programa de mestrado, e aí, por meio do EDUCIMAT, por meio do programa de capacitação em ensino de educação em ciências e matemática, comecei a desenvolver outros trabalhos que visou aproximar esses conteúdos dos professores que atuam aqui na educação básica da região, e aí, com isso, eu desenvolvi, em conjunto com nosso querido e saudoso Sidney, trabalho de formação de professores em saneamento básico. Então, essa tem sido a área que eu tenho pesquisado, e é a partir dessa ótica que eu fiz esse levantamento sistemático. Então, só como a Graça falou, nós temos um diferencial muito importante, muito interessante, que é uma modalidade de mestrado voltado para a qualidade da formação de profissionais, que estão inseridos em diversas áreas de atuação no mundo do trabalho, entre elas a educação, e uma das características que faz com que essa modalidade de pós-graduação Street Sense tenha se desenvolvido e tenha crescido, é a busca por um padrão de qualidade que reverbera na aplicação de produtos que podem ser acessados pela comunidade, que podem ser aplicados e que podem ser adaptados, inclusive, a diversos contextos. Então, essa possibilidade de qualificar para produzir algo que pode ser implementado, que tem um potencial muito grande de implementação em diversos contextos, é o principal diferencial desse programa de pós-graduação estricto do senso profissional, que é o caso do EduCimate, nosso programa de mestrado e doutorado profissional. Então, a ideia desse programa é extrapolar a dicotomia do trabalho intelectual ou manual e tentar integrar e produzir algo que tenha relevância e significado para a qualificação profissional, no caso da Educação em Ciência e Matemática, dos professores das áreas de Ciência e Matemática e Tecnologia. Então, alguns autores entendem que os mestrados profissionais, eles produzem muita reflexão sobre a divisão para o trabalho, sobre a qualificação, eles têm a finalidade de fornecer um suporte teórico para que haja sempre inovação na prática, compreensão em relação às especificidades do trabalho, ressaltam a importância da formação voltada para uma aplicação de algo que seja acessível, que seja concreto, que possa ser validado, que possa ser replicado e aí isso tem trazido um crescimento para esse tipo de programa, para esse tipo de pós-graduação, de maneira que hoje nós temos uma quantitativa de programas profissionais no Brasil em torno de 52%. E aí, nesse contexto, nós temos o nosso querido programa de pós-graduação do Instituto Censo, o EduCimatic, Educação em Ciências e Matemática, como o primeiro programa de pós-graduação profissional em Educação do Estado do Espírito Santo, foi iniciado em 2011, que é direcionado para os profissionais da educação científica, entre eles os professores de ciência, que incluem as grandes áreas da biologia, física e química, os professores de matemática e demais profissionais da educação básica, entre eles os pedagogos, por exemplo, que atuam, esses profissionais podem atuar não só em sala de aula, como também tem um enfoque muito grande na atuação em espaços não formais. e uma linha muito importante que se tem dentro desse programa de pós-graduação é a formação inicial e continuada de professores, tanto na área 1, que é a área de Educação em Ciências e Tecnologia, quanto na área 2, que é a área da Educação Matemática. E aí, nesse contexto, os mestrados profissionais, os doutorados profissionais, eles têm, como a Graça falou, a exigência de produzir algo que visa integrar a teoria e a prática, tentando trazer uma aproximação da produção científica com o desenvolvimento tecnológico e a inovação focada em um contexto real, que é o que a gente chama de produto educacional. E aí, de acordo com a CAPES, os produtos educacionais gerados no programa de pós-graduação devem ser construídos ou são construídos visando uma utilização em diversos contextos na área da educação em casos de escolas públicas como referência para a produção de materiais, de artigos, de aulas, de intervenções pedagógicas, de práticas educativas. Então, a ideia desse tipo de programa é trazer algo que tenha aplicabilidade. E aí, pensando nisso, nós tivemos algumas questões aqui nessa investigação, nesse mapeamento sistemático que foi realizado, pensando de que maneira as pesquisas estão articuladas dentro do mestrado profissional com o produto educacional, de que maneira esses produtos têm articulado, têm trabalhado para interlocução entre professores em diversos contextos, quais são os temas científicos que podem ser elaborados, abordados, e de que maneira esses temas potencializam a aplicação e adaptação diferentes realidades educacionais. Então, através dessas questões norteadoras, dessas reflexões, desses questionamentos, é que a gente pensou em analisar os tipos de produtos e repletir a respeito da aplicabilidade e da adaptação desses produtos educacionais. Então, o objetivo foi fazer um levantamento quantitativo, inicialmente, do que nós temos produzido dentro do programa, desde 2011 e 2020, e realizar um mapeamento sistemático para ver qual é a tendência e o quanto o EduCimate se aproxima dos outros programas ou quais são os diferenciais do EduCimate em relação aos outros programas de pós-graduação estrito de ciências profissionais. No caso aqui, a gente utilizou os dados do mestrado profissional, porque ainda não há divulgação e produção de teses e de produtos educacionais dos programas de doutorados profissionais por serem recentes. Então, aqui, o procedimento metodológico que envolve o mapeamento sistemático com a finalidade de realizar análises de dados que tratam da frequência e natureza das publicações que se relacionam com o mestrado profissional. E aí, o que nós temos produzido dentro do EduCimate de 2011 a 2020? Nós tivemos 172 produtos educacionais gerados pelo programa desde a abertura, sendo 110 guias didáticos, 54 livros, 4 produtos educacionais variados, como blog, aplicativos e sites, e 4 vídeos. Então, nesse contexto aqui, a gente consegue determinar, pré-estabelecer uma preferência ou uma tendência pelos produtos, pelos materiais textuais, seguindo uma classificação da CAPS. então, esses produtos, guias didáticos e livros são apresentados como materiais textuais e representam uma grande tendência, foi uma grande tendência dentro desses 10 anos de produção do EduCimate. Em uma análise geral, em relação aos anos que a gente teve de produção, elaboração desses produtos educacionais, a gente tem os anos de 2018 e 2014 como sendo os mais, que geraram mais produtos educacionais na linha de formação de professores, tanto de ciência quanto de matemática. E aí, considerando as duas áreas, inclusive, a gente vê que a área de matemática corresponde a 65,2% da produção desses materiais, desses produtos educacionais do EduCimate nesse período. Então, para a linha de formação inicial e continuada de professores. Em relação à tipologia que foi gerada nesse produto, nós temos os guias de dados como sendo 47,8% da produção, enquanto 52,2% representam o livro digital. Então, em relação a esses produtos formados na linha de formação de professores, aquele primeiro gráfico foi de maneira geral, aqui dentro da linha de formação de professores, a gente tem 52,2% a produção de livro digital e 47,8% relacionado aos guias didáticos. E aí, então, como mencionei, a análise desses dados, do que nós temos produzido, identificou, por exemplo, uma tendência, uma preferência a relatar a experiência docente em material textual, sendo que o educimate, aqui, nas áreas de formação inicial e continuada de professores, gerou 22 produtos finais, ante, aos 172 totais que foram gerados pelo programa. Então, a área de formação de professores representa 12% da produção do educimate de 2011 a 2020. E aí, considerando a importância dessa área, esses produtos, eles tendem a discutir, a trazer à tona reflexões e experiências que estão atreladas à vida profissional do professor. E a partir dessa ideia, a gente buscou como está sendo a produção no contexto nacional como um todo. E aí, a partir disso, desses dados que foram levantados para o educimate, realizamos uma análise de tipologia que a gente chama de estado da arte para trazer um caráter qualitativo dos trabalhos voltados para a formação docente. E aí, consideramos para isso o mesmo recorte temporal. Então, a partir do momento que o educimate começou a contribuir para a profissionalização dos profissionais da educação básica, que foi de 2011, nós escolhemos esse recorte temporal de 2011 para cá para a gente poder trabalhar as tendências em relação aos produtos educacionais mestrado profissional no Brasil como um todo. E aí, fizemos uma busca no sistema de busca do catálogo de teses e dissertações da CAPES, no portal do CAPES, e consultamos alguns repositórios de universidades. E aí, utilizamos tanto como palavras-chave, como sentenças, os termos formação de professores e fomos refinando até chegar no mestrado profissional. Partimos de 202 mil trabalhos associados à formação de professores e chegamos a 543 trabalhos voltados para os programas de mestrado profissional. profissionales. Então, esse número de 543 foi o ponto de partida para a gente começar a analisar a tendência e ver de que maneira o edicimato se aproxima dessa tendência ou quais são os diferenciados. Mas aí, tivemos algumas surpresas. Desses 543 trabalhos que foram apontados, 224 deles não estavam autorizados para consulta. Então, o trabalho de busca se identificou no sentido de a gente tentar achar alguns desses nos repositórios das instituições, em portal do Educaps. Então, 224 dissertações que deveriam estar relacionadas a produtos educacionais não estavam disponíveis lá no sistema de busca de catálogos de trabalhos da Capes. Então, vamos atrás desse retorno dos produtos educacionais de maneira manual a tentar esmiuçar essas 224 dissertações ou trabalhos que não estavam autorizados para serem divulgados. E aí, a gente conseguiu retornar 36 desses trabalhos no Educaps e 69 outros trabalhos nas páginas dos programas de mestrado profissional. Então, conseguimos 300 e poucos trabalhos para serem avaliados tentando identificar o tipo de produto que estão associados a essas pesquisas. E aí, nós conseguimos fazer um levantamento da proporção e da tipologia que se apresenta da seguinte maneira. Olha, desses trabalhos que foram acessados, que a gente conseguiu identificar os produtos educacionais, 59% se apresentaram como livro digital, se aproximando da tendência, por exemplo, do educação e matemática. 0,7% são cadernos pedagógicos, 17,4% são guias didáticos e publicações em revistas, artigos, 7,6% são materiais instrucionais do tipo de vídeos e videoaulas, 1,5% fazem referências a apresentações, 0,5% são materiais instrucionais em formato de áudio, 0,7% ambientes de aprendizagem como portais, 2,9% que são experimentos virtuais e aulas digitais, 8,8% cursos e oficinas, que são aqui classificados como curso de formação profissional de acordo com a CAPES, e 0,7% representam os eventos organizados, que incluem ciclos de palestras, exposições e mostras científicas. então a análise demonstrou que os recursos textuais, considerando os artigos em revista, os livros digitais, os guias, eles representam 77,2% de todos os produtos educacionais gerados no Brasil pelos programas de mestrado profissional entre os anos de 2011 a 2020. A gente destaca aqui também que outros tipos de produtos, como os vídeo-aulas, documentos, cursos de formação profissionais e experimentos virtuais, que incluem as aulas digitais, totalizaram cerca de 19,3% dos produtos educacionais. Só que essa análise que era para ser de repente quantitativa, ela trouxe para a gente uma reflexão muito interessante em relação ao acesso a esses produtos educacionais e a maneira como eles são identificados nas pesquisas. A gente percebeu que parte das pesquisas não estão disponíveis para que esse acesso a um produto tão relevante para a comunidade não estavam autorizados. E esses produtos educacionais que são grandes diferenciais dos programas de mestrado profissionais, eles não estavam bem delimitados ou bem apontados dentro das pesquisas que estavam associadas à produção desses materiais. Então, quando a gente pesquisava uma dissertação e procurava descobrir o que se materializou em relação a ela para que houvesse utilização, aplicação, replicabilidade dentro de diversos contextos educacionais, a gente encontrava muita dificuldade de acesso e de identificação desses produtos. demonstrou que grande parte desses produtos, embora eles tenham a importância de explicitar as experiências, que buscam trazer uma aplicação em diversos contextos, criando roteiros que são alternativos, que têm grande margem de aplicação, o acesso é muito complicado, muito difícil, não fica claro, inclusive, como identificar a materialização desse produto nas pesquisas. E esse, felizmente, não é um problema que a gente encontra dentro do Edicimate, porque o Edicimate, a maioria, as produções do Edicimate, elas fazem uma delimitação muito boa em relação ao que é produto vocacional, qual foi a culminância da pesquisa, então, lá na própria dissertação produzida pelo Edicimate, tem um capítulo voltado para o produto educacional, no site, no repositório do Edicimate, a publicação das dissertações e os produtos educacionais, inclusive os produtos educacionais, eles são organizados de maneira que se haja uma diferenciação entre o que é guia didática, o que é livro digital, o que são os outros materiais, os outros produtos educacionais, que extrapolam esse universo do material textual, então, o Edicimate foge a essa, infelizmente, a essa tendência, que foi encontrado esse panorama de pouco acesso e de pouca informação em relação aos produtos educacionais, por apresentar de maneira muito clara os tipos que são gerados, como encontrá-los, como acessá-los, como aplicá-los e de que maneira esses produtos estão integrados ou se relacionam com as pesquisas que foram desenvolvidas pelo programa. Esses dados são muito relevantes porque nesse levantamento realizado aqui identificou-se que apenas 1% das dissertações, das pesquisas desenvolvidas no programa de mestrado profissional indicavam qual era o produto de culminância. Então, se você pensar que foram analisados 300 e poucos dissertações, quase 400 trabalhos e que apenas 1% desses trabalhos fazem menção ao produto que é gerado, que é o grande diferencial desse tipo de programa, a gente vê que o EduCimate tem contribuído de maneira muito relevante para a formação dos profissionais. dentro do contexto do doutorado que é uma coisa nova, a gente tem ainda um foco muito maior no produto educacional porque dentro desse cenário a gente pensa a aplicação, a validação e a replicação do produto educacional para que ele tenha muito significado, que fique evidente o significado que esse produto educacional tem para a área da educação e para a formação profissional dos professores e dos profissionais relacionados à educação básica. Então, em torno dessa discussão do produto educacional, a gente tece aí um horizonte de possibilidade para o doutorado profissional que vai estar gerando produtos e teses e pesquisas e investigações que tendem a aprofundar essa relação de aplicação e de utilização de algo tão nobre e tão relevante para o contexto profissional da educação que é o produto educacional. Então, as especificidades desses produtos tendem a potencializar a produção de recursos inovadores e distintos que são voltados para a formação inicial e continuada de professores de maneira a trazer todo um arcabouço de referenciais teóricos, teóricos metodológicos para a aplicação e para o desenvolvimento de pesquisas que tendem a aproximar ainda mais o desenvolvimento do trabalho docente, do trabalho profissional de educação em diversos contextos. E aí, vale destacar que o Edicimate apresenta uma contribuição muito grande desde a organização desses produtos educacionais, desde o acesso, desde o potencial de aplicação quanto de temas de extrema relevância para a pesquisa, para o desenvolvimento da área da educação em ciências, matemática e tecnologia, de maneira a tentar suprir lacunas que possam ainda existir em relação a esse tipo de programa, de doutorado e de mestrado profissional. Embora ainda possa agir, possa haver algum tipo de dúvida, o Edicimate tem trabalhado para suprir essas lacunas e para deixar bem claro a importância e o significado e a relevância do produto educacional e das pesquisas voltadas para a educação com aplicação prática para o sistema educacional brasileiro. Essas são algumas referências que foram utilizadas para nortear esse trabalho. Eu agradeço a atenção de todos, a maneira como o evento foi organizado e agradeço o convite pela participação. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Nós aqui da organização da mesa do programa é que agradecemos o seu trabalho, nós agradecemos você e ao mesmo tempo a gente convoca, convoca não, convida o João Paulo da Silva Júnior e a Margarete, Maria Margarete Cancinha Rolde, que eles vão apresentar também uma pesquisa que eles fizeram acerca da alfabetização científica por meio do ensino de ciências por investigação, uma análise da produção acadêmica do programa de pós-graduação em educação e ciência e matemática do CIMAT e a sua relação com produções nacionais e internacional. Então, com a palavra o professor João Mauro e a professora Maria Margarete. Bom dia a todos. Como a Graça já disse, ela já intitulou o nosso trabalho, eu peço ao João Mauro para compartilhar com a gente a apresentação. Nós, inicialmente, João, você quer falar alguma coisa antes de eu iniciar? Não, não, eu só perguntei se está todo mundo vendo certinho a apresentação. Tranquilo, né? Alfabetização científica por meio do ensino investigativo, uma análise na produção acadêmica do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática e do CIMAT e sua relação com as produções nacionais e internacionais. Esse foi o trabalho que nós fizemos. Que trabalho foi esse? nós fizemos um mapeamento sistemático que seria uma forma de identificar, avaliar e analisar todos os trabalhos que são significativos relacionados a uma questão específica que a gente determinou e um recorte temporal. Foi isso que nós fizemos. Para isso, nós elencamos três questões de pesquisa que foram direcionando o nosso trabalho. Passa, por favor, João. Então, a primeira questão, quais as características observadas que apresentam maior tendência no conjunto de dissertações e teses defendidas no Brasil no período de 2011 a 2020 envolvendo a temática de alfabetização científica em atividades investigativas? A segunda questão foi quais abordagens didáticas de modo geral têm sido mais utilizadas na promoção da alfabetização científica por meio de atividades investigativas? E o último questionamento, as pesquisas realizadas no EDUCIMAT no recorte temporal de 10 anos sobre alfabetização científica com essa abordagem investigativa de ensino estão alinhadas com a produção nacional e internacional? Então, o nosso mapeamento foi direcionado tentando responder a essas três questões. Com isso, o nosso objetivo foi traçado da seguinte forma. Passa, João, por favor. Caracterizar como a alfabetização científica é promovida por meio de atividades investigativas entre os anos de 2011 a 2020 no conjunto de teses e dissertações de mestrados e doutorados no Brasil e no EDUCIMAT buscando reconhecer características em comum dessas produções. para conseguir responder as nossas perguntas e atender nosso objetivo nós optamos pelo mapeamento sistemático segundo o FALBO 2015. FALBO ele divide o mapeamento em três passos o planejamento a condução e a divulgação dos resultados. Para o planejamento nós usamos o protocolo proposto por FALBO nesse protocolo ele determina não ele sugere que nós determinamos nesse protocolo os critérios de busca fonte de pesquisas os termos de busca os critérios de seleção as etapas do processo de seleção e critérios de inclusão e exclusão. Nós realizamos o nosso protocolo completo e esse protocolo foi avaliado pelas professoras Manuela e Márcia que ministravam na época a disciplina seminário de pesquisa de doutorado no nosso curso de doutoramento e elas sugeriram algumas mudanças que nós acatamos e isso também está proposto no protocolo de FALBO ele prevê que outras pessoas analisem o nosso protocolo para dar uma validade a esse protocolo acatamos as sugestões feitas pelas professoras e assim começamos a fazer a nossa busca de fato pode passar João por favor e aí nós usamos o método de busca automática e para fazer a busca no catálogo de tese e dissertações nós usamos nós usamos o catálogo de tese e dissertações CAPS nos artigos nós usamos quatro plataformas de busca quatro bases de busca a Cielo periódicos CAPS DOAJ e a Eric como ferramenta de busca nós utilizamos a planilha buscad 2.3.1 buscadores de trabalhos acadêmicos desenvolvidos por Mansur e Altoé 2021 Altoé é o nosso colega de doutorado da matemática que junto com o colega desenvolveram essa planilha especificamente para esse trabalho o Mansur já vinha com essa planilha em desenvolvimento e aí o Renan Altoé ajudou e com isso eles conseguiram desenvolver e nós usamos eles publicaram na revista do Edu Cimate esse ano os nossos termos depois de fechado o nosso protocolo nós determinamos 28 termos de buscas nós tivemos que ampliar bem devido ao nosso tema e com isso deu 28 termos inglês e português é lógico que eu não vou ler os 28 termos mas só para para contextualizar nós usamos alfabetização científica e ensino por investigação ensino de ciência por investigação alfabetização científica em atividades investigativas e fomos tentando abranger o máximo possível do campo para nós conseguirmos dentro do nosso recorte conseguirmos fazer um apanhado mesmo de todos os trabalhos pode passar João e aí como foi nossos critérios de inclusão nós usamos trabalhos com que apareciam os termos de busca no resumo no título ou nas palavras chaves trabalhos que foram desenvolvidos no ensino de ciências na educação básica nós só usamos trabalhos da educação básica e esses trabalhos também tinham que ser da área de avaliação e ensino todos os trabalhos deveriam ser empíricos e aí nós fizemos a busca em inglês e o português então vocês percebem que nós vamos delimitando o nosso espaço assim como o mapeamento sugere como proposto por faldo para as dissertações nós filtramos ainda mais e colocamos só os mestrados profissionais porque nós queríamos realmente entender fazer essa proximidade com a educação e só trabalhos em português para os artigos foram trabalhos em português e inglês e o nosso filtro foi a qualiscaps então nós só selecionamos artigos com a qualisá não importa se era um a dois mas tinha que ser qualisá e aí na nossa busca nós encontramos cinco trabalhos do educação foram cinco dissertações da Patrícia Bastos Leonor que o Sidney que era o orientador dela o Sérgio Martins dos Santos que o seu orientador era a Vilma João Paulo Petre Assunção me desculpa a gente me fugiu não lembro o orientador não sei se o João lembrar quiser me ajudar mas eu esqueci realmente o Delvair que foi o Carlos e o Leonardo Gusmão que também foi o Carlos e notem que a gente teve uma diversidade boa desde o ano de 2013 até o ano de 2013 e lembrando que nós usamos termos também não só ensino de ciência para investigação atividades investigativas então o campo se abriu bastante pode passar João para as dissertações nacionais foram 14 trabalhos selecionados apenas uma dissertação desses 14 trabalhos aparecem um aqui da Universidade Federal do Espírito Santo em 2016 então foi né foi muito prazeroso para a gente ver que um trabalho da UFES foi selecionado em nível Brasil desses trabalhos foram assim bem diversificados e por que só uma tese nós não escrevemos sobre isso mas em conversa João Paulo e eu João Paulo como diz a graça a gente acabou brincando e eu acabei entrando João Mauro e eu nós conversando informalmente nós acreditamos que foi exatamente por causa do nosso recorte só pesquisas empíricas só a área de ensino isso acabou restringindo um pouco nós conseguimos achar as teses dentro do nosso recorte temporal né e com os nossos critérios de inclusão e exclusão pode passar João e para os artigos foram dez artigos selecionados desses dez artigos nós vemos que a revista ensaio ela foi né predominante no nosso conjunto de obras selecionadas e apenas dois artigos internacionais foram entraram no nosso filtro nós achamos muitos artigos mas quando nós fizemos a leitura dos resumos não eram trabalhos empíricos ou estavam muito direcionados para professor não eram aplicados a educação básica com isso né o número de trabalhos foi caindo até a gente conseguir ficar só nesses dois pode passar João que nós vamos começar então com a nossa discussão dos dados em cima desses achados que nós fizemos em termos de teses dissertações e artigos pode falar João só destacando Margarete que dentre esses artigos também temos um aqui de um aluno do CIMAT né aliás do CIMAT da Humanidades hoje está no CIMAT no doutorado Ramos junto com o professor Carlos aqui também né esse artigo que encontramos não esse trabalho veio da Humanidades é oriundo de Humanidades mas mas ressalta né o capixaba que aparecendo nos nossos trabalhos na nossa discussão dos dados nós começamos para tentando identificar se o termo alfabetização científica era um padrão nos trabalhos que nós lemos então de modo geral os termos inculturação científica e letramento científico nos trabalhos que nós selecionamos não foram utilizados em 100% dos trabalhos os autores usaram o termo alfabetização científica essa característica pode falar inclusive essa diferenciação eu acho que o Robson vai trazer melhor para a gente na apresentação dele próxima que ele também trabalha com alfabetização científica mas vai discutir um pouquinho mais a questão do termo também né eu acredito que sim também e João e eu nós concluímos que essa característica nós não podemos dizer afirmar que ela é uma particularidade da produção nacional por quê? porque nós só analisamos trabalhos com abordagens investigativas existem inúmeros trabalhos com foco na promoção da alfabetização científica mas o nosso recorte foi a abordagem investigativa e ainda restrita área de ensino aplicados à educação básica e só trabalhos empíricos então nós podemos afirmar somente que dentro do nosso recorte a predominância é a utilização do termo alfabetização científica para nós afirmarmos que as produções nacionais utilizam o termo alfabetização científica seria necessário outros trabalhos de mapeamentos num sentido mais amplo para essa afirmação poder ser dita e em relação às produções internacionais com apenas dois trabalhos selecionados nós não podemos afirmar também que é um padrão internacional o que nós podemos dizer é que durante as nossas leituras dos resumos todos os resumos listos que nós tivemos que ler inúmeros resumos para fazer o filtro todos usaram o termo alfabetização científica e nenhum nós encontramos outros termos mas nós nem colocamos isso também na nossa discussão porque foi na nossa leitura não foi nosso resultado final pode passar João quanto aos objetivos e problemas assim de modo geral 14 dos trabalhos que nós selecionamos a alfabetização científica está ali bem presente ela está marcada no objetivo desses 14 trabalhos somente nove faz associação da atividade investigativa a promoção da alfabetização científica o que isso quer dizer que mesmo os trabalhos tendo no resumo tendo no título tendo na palavra-chave alfabetização científica e atividade investigativa não necessariamente isso apareceu nos objetivos tanto os específicos quanto os gerais ou nem também não apareceram nos problemas os outros trabalhos eles não deixaram claro como o objetivo da pesquisa foi fez o que estava planejado ali para alcançar a alfabetização científica nos alunos e nem detalharam qual abordagem investigativa seria feito na pesquisa então ficou assim muito diverso mas apesar dessa diversidade quando nós fizemos a leitura dos trabalhos nós percebemos que praticamente todos desenvolveram atividades investigativas e aí nós encontramos assim diversas denominações intervenção didática sequência de ensino investigativa sequência didática unidade didática sequência didática investigativa sequência de aulas sequência didática interdisciplinar aula de campo e outras mais que nós nem trouxemos aqui foram muitas denominações o que que isso sugere para nós que tem uma precisa se haver uma necessidade de primeiro está marcado no seu objetivo no seu problema que você vai sim desenvolver alfabetização científica por meio de atividade investigativa isso nós determinamos isso como uma lacuna nesses trabalhos e outro que tem que se estabeleça uma certa padronização nessas denominações porque se eu chamo uma sequência investigativa na realidade é uma sequência didática então assim uma eu sei que agora por exemplo diferente quando eu falo da seica ensino a sequência de ensino investigativo isso tem todo um protocolo pela sacerdão e carvalho na maioria das vezes se intitulava como intervenção didática sequência de ensino mas sem trazer um referencial uma discussão em cima do termo já diferente quem usou a CEI que aí sim trouxe Carvalho 2013 para configurar o que seria a CEI e aí nós percebemos essa falta de padronização e essa falta de esclarecimento nos objetivos problemas e aí João vai continuar agora falando especificamente do programa EduCimate quanto ao objetivo o problema pode continuar João bom então continuando nossos resultados de discussão estamos trazendo aqui em relação a objetivos e problemas diferente das produções nacionais alfabetização científica não é predominante nos trabalhos analisados do programa EduCimate é a nossa nossa percepção e devido uma diversidade de objetivos propósitos então fica a gente entende que fica difícil estabelecer uma tendência nas pesquisas analisadas porém a gente desculpa os trabalhos desenvolvidos pelo programa com esse foco merecem atenção em relação aos objetivos e problemas também da pesquisa relacionados à aderência são problemas que a gente identificou como a Margarete disse no slide anterior a questão da clareza nos objetivos muitas vezes a relação na nossa leitura a gente percebeu então que muitas vezes apesar de não estar claro no objetivo mas o trabalho trazia então essa relação da promoção da alfabetização científica com atividades investigativas então essa clareza para nós ficou não tão bem estabelecida assim porém a gente entende que só voltando aqui a gente entende que pensando no tamanho do edocimate e todo o contexto de produção nacional e internacional também nós destacamos que o edocimate ele tem trabalhado sim nas produções que nós analisamos com a alfabetização científica por meio de atividades investigativas assim como muitos outros trabalhos relacionados ao âmbito nacional quanto a metodologia e produção de dados a gente conseguiu analisar e perceber que em sua grande maioria foram utilizados videogravação como técnica de coleta de dados a gente entende que realmente é uma forma muito valiosa de se ter a coleta de dados porque muitas vezes como alguns autores relatam também que apenas a transcrição diário de campo né uma transcrição escrita muitas vezes se você não tiver videogravação você perde algumas emoções alguns detalhes que poderiam ou deveriam ser analisados no trabalho né a abordagem uma coisa que me chamou atenção quanto a abordagem do trabalho a totalidade dos trabalhos nacionais foi de modo qualitativo né então abordou-se analisou-se de modo qualitativo todos os trabalhos o que não foi verificado nos trabalhos internacionais não somente nesses dois que nós selecionamos que atendiam completamente nossos critérios de inclusão mas outros também que a gente pôde perceber e analisar né fazer pelo menos a leitura do resumo no mínimo né nós percebemos que internacionalmente existe uma certa tendência da análise ser qualiquante né então os pesquisadores tem utilizado bastante uma análise qualitativa e quantitativa também né muitas vezes uma discussão que a gente teve né entre nós é que muitas vezes nos parece que há um certo receio de se utilizar abordagem qualitativa até mesmo por não conhecer quantitativa desculpa por não conhecer os métodos ou precisar talvez de um apoio isso dificulta muitas vezes o trabalho do pesquisador para usar abordagem quantitativa mas então nacional foi 100% qualitativa e nos internacionais nós tivemos as duas qualiquante quantas produções os sujeitos da pesquisa nós percebemos em nossa leitura e análise que tanto no edustimate quanto nas produções nacionais a predominância foi no ensino fundamental né a utilização e o trabalho desenvolvido já nos artigos que nós lemos e selecionamos a predominância foi no ensino médio né a gente pensando sobre isso não conseguimos se encontrar na literatura ou uma justificativa plausível para isso né para esse detalhe que nos chamou atenção né para esse dado que nos chamou atenção entretanto a gente percebe que nos parece uma tendência mais do pesquisador em si da área que ele está inserido do contexto que ele está inserido né e do trabalho que ele já tem desenvolvido a experiência que ele tem então essa preferência seja no ensino fundamental que nós chamamos o ensino médio não tem nenhuma escolha específica ou fundamentada na literatura que justifique ser no ensino fundamental ou médio essa preferência nas produções do CIMAT de dissertações e teses e os artigos internacionais os dois que nós selecionamos um foi utilizado no ensino médio o que foi de Israel o trabalho de Israel e o outro foi utilizado basicamente no ensino fundamental né análise dos resultados nós tivemos assim uma diversidade de análise também né a maioria né 65% utilizou os indicadores da alfabetização científica que sacerão e carvalho propõe né é a professora sacerão e carvalho né que tem sido uma grande referência no ensino por investigação na alfabetização científica e por isso elas foram mais entendemos que por isso também elas foram mais referenciadas isso não exclui né outros autores né que nós também percebemos uma grande incidência por exemplo nosso professor Chassot né na alfabetização científica os autores os pesquisadores citaram bastante Delizoykov e Auler também foram bem citados então muitos autores foram bem bastante citados e autores que realmente tem sido reconhecidamente um trabalho já posto e contribuído para a produção nacional né das cinco dissertações do edicimato duas utilizaram os indicadores da alfabetização científica proposta para o sacerdão e carvalho né então essa tendência a gente parece que a gente percebe nas produções nacionais nas produções internacionais que nós discutimos esses dois que nós separamos né um foi do Texas Estados Unidos e outro de Israel né nós percebemos que não há uma uma tendência digamos assim igualdade isso entendemos que são países diferentes né culturas diferentes propostas de ensino educacional diferentes né mas pudemos perceber também que alguns autores citados internacionalmente usados como referência também tem sido citados e usados como referência no Brasil por exemplo Kelly Strupp Strupp e Osborne esses três foram mais evidentes tanto internacional quanto internacional João tem também João desculpa interromper Baby e NCR né também são citados em praticamente todos os trabalhos sim exatamente então a gente percebe que existe uma consonância entre alguns autores internacionais internacionais nacionais internacionais que tem utilizado como referências né semelhantes gravada devidas proporções em relação a isso logicamente as diversidades de países e tal mas a gente percebe que existe sim uma relação entre as referências e consequentemente o trabalho realizado né então nessa metodologia como a gente tem destacado né a maioria dos trabalhos nacionais utilizou esses pressupostos teóricos metodológicos do ensino de ciência por investigação na alfabetização científica né essa tendência a gente percebeu que não foi verificada nas dissertações do EDUCIMAT né então não sendo possível caracterizar quais abordagens investigativas são utilizadas para a promoção da alfabetização científica né o ensino de ciência por investigação nas pesquisas desenvolvidas do EDUCIMAT tem pouca expressividade na verdade o que a gente quer dizer que pouca expressividade é considerando o conjunto maior né nacional não pouca expressividade no sentido de não ter qualidade mas expressividade no quantitativo em si né só reforçando João que das cinco dissertações só da Leonor que ela trabalhou com o ensino de ciência por investigação com os pressupostos do ensino de ciência por investigação teve um outro trabalho que estava descrito que iria usar o ensino de ciência por investigação mas não 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 utilizou os pressupostos teóricos ele fez atividades investigativas mas não usando os pressupostos teóricos metodológicos do ensino de ciência por investigação por isso nós não caracterizamos como ensino de ciência então só o trabalho da Leonor que realmente foi caracterizado e aí uma coisa que também nos chamou atenção um dado importante que a gente percebeu que a maioria dessas produções em âmbito nacional agora falando a maioria a grande maioria foi realizada na região sudeste por essas instituições IFES USP UNICAMP UNIFESP UNIFEI UFV UFIS UNICSU UNASP e IFRJ 52% da produção dividindo aqui no segundo lugar meio a meio temos a região nordeste a UFAL e a UESC e o centro-oeste UFGO esse aqui IFGO da de Goiânia e esse aqui se não me engano apresentou um número até expressivo a UNB e o EG então e como menos expressivo na quantidade na região norte nós tivemos aqui a Universidade Federal do Pará o UFPA o que nos chamou muita atenção também que na região sul nós não identificamos nenhum trabalho que seguisse que contemplasse nossos termos de busca alfabetização científica sendo trabalhada por meio do ensino por investigação ou de atividades investigativas isso nos chamou atenção nós percebemos que isso pode estar ligado aos autores na verdade aos autores e pesquisadores que trabalham nessa região e desenvolvem a gente sabe que no Rio Grande do Sul existe uma perspectiva da aprendizagem significativa muito grande o trabalho desenvolveram então a gente percebe não que não não há trabalhos da região sul em relação por exemplo a alfabetização científica ou a ou a ensino por investigação na verdade o que nós não identificamos foi que essa conexão né a busca da alfabetização científica por meio de atividades investigativas ela não foi presente né bom e algumas contribuições que a gente gostaria de deixar aqui por fim e a metodologia de pesquisa como chamou atenção qualitativa e quantitativa nos nossos resultados a gente percebe então que é uma grande tendência uma tendência totalmente consolidada consolidada a abordagem qualitativa né de trabalho e de análise de dados essa abordagem nacionalmente ela é totalmente consolidada e pode nos orientar aí continuando nos orientar no desenvolvimento das dissertações e das teses e virão pra frente agora o que não se configura como a gente falou né internacionalmente que é qualiquante o trabalho né a gente percebeu também que nos trabalhos analisados as aulas de campo tem um potencial para desenvolvimento de atividades investigativas com vista a promoção da alfabetização científica né é um outro ponto a opção de utilização do termo alfabetização científica com maior tendência na área de ciências da natureza e de ensino que a gente tem desenvolvido né uma coisa que nos chamou atenção que já destacamos também né é importante a clareza nos objetivos e os problemas de pesquisa quanto ao termo proposto nós tivemos dificuldade exatamente na hora da leitura quando a gente buscava os objetivos os problemas de pesquisa em alguns trabalhos não ficaram claros a gente teve dificuldade a gente precisou ler mais de uma vez fazer uma releitura fazer um entendimento né desses objetivos e qual era o problema de pesquisa para ver se realmente tinha uma relação né buscava relação a promoção da alfabetização científica com o ensino para investigação né e as denominações das atividades que a gente destacou também existe uma gama muito grande de denominação e que muitas vezes essas denominações logicamente a gente sabe que não vamos chamar todas iguais né cada pesquisador e cada situação tem uma proposta diferente mas muitas vezes a gente percebe que as denominações elas foram diversas sendo o mesmo trabalho né e nosso muito obrigado a todos e esse é o nosso trabalho desenvolvido Margarete seu microfone está fechado perdão nós agradecemos ao Edu Simati pela oportunidade de apresentar nosso trabalho e a professora Graça pela condução desse momento conosco muito obrigado também né gostaria de deixar meu agradecimento aqui o programa do Simati né ao trabalho junto com a Margarete nesse trabalho que a gente realizou de muita pesquisa mas que trouxemos aqui nosso recorte e esperamos né que haja uma contribuição efetiva para as dissertações e teses também desenvolvidas no programa professora Graça professora Graça professora Graça seu microfone e a a a Obrigada. Agradecemos, né, então, a apresentação aí da Margarete e do João Mauro e, né, dando continuidade a essas reflexões com relação às tendências do Educimate no contexto aí da alfabetização científica, né, eu convido e passo a palavra ao nosso doutorando, né, e o professor Robson Cordeiro. Fica à vontade, querido. Primeiramente, bom dia a todos, né, os nossos colegas que me antecederam já fizeram alguns debates importantes a respeito da temática, sobretudo das produções do Educimate. Esse contexto é muito importante fazer esse diálogo justamente porque mostra o quanto nós estamos produzindo, o quanto nós impactamos na sociedade e na educação, sobretudo. E os, tanto Margarete quanto o João Mauro, ao trabalhar um conceito que, pra mim, é muito caro, né, porque é campo de pesquisa, é campo de investigação pessoal, que é alfabetização científica, eles já trazem grandes contribuições de análise pra gente. Então, a minha fala vai muito nessa perspectiva a respeito do que no Educimate nós temos abordado durante esses dez primeiros anos a respeito desse conceito que é tão polissêmico, né, ele é tão variado dentro das pesquisas nacionais e internacionais, né. Então, nesse sentido, a minha proposta foi justamente fazer uma análise dessas pesquisas do Censo no Brasil, entre os anos de 2010 e 2021, sobre as práticas pedagógicas para alfabetização científica no ensino fundamental. Então, a princípio, nós precisamos ter consciência de que é necessário fazer um diálogo importante a respeito das possibilidades, dos limites, dos conteúdos, das técnicas, né, das tecnologias, que vão efetivar uma educação e um ensino mais abrangente, não é? Um ensino que dê conta, ou pelo menos tente abordar uma variedade de situações que dizem respeito ao mundo contemporâneo, justamente esse mundo que tem solicitado uma formação de sujeitos mais capacitados pra transformar o mundo de forma consciente, sustentável, né, de uma forma responsável. E, nesse contexto, falar de alfabetização científica nas suas correlações conceituais, justamente advindo do desdobramento do termo em inglês, né, scientific literacy, é importante porque é um tema que não é só um tema escolar, ele é um tema que ultrapassa a nossa escola, né, ultrapassa o universo da instituição formal de ensino. Então, nesse sentido, o objetivo aqui dessa apresentação é tentar identificar e refletir os nossos entendimentos de alfabetização científica, sobretudo aqueles que foram apresentados pelos pesquisadores que tinham como foco as práticas pedagógicas e o ensino fundamental no cenário brasileiro. Então, a princípio, essa apresentação, ela está dividida em três etapas. Primeiro, uma etapa introdutória de debate a respeito das concepções e definições em torno do conceito de alfabetização científica. Depois, a gente, né, construiu um mapeamento sistemático, olhando, sobretudo, as produções do EduCimate, dos anos, desde sua fundação até a metade desse ano, de 2021, quando essa pesquisa foi realizada. E, por fim, uma revisão sistemática, um pouco mais ampliada, já olhando o cenário nacional, com foco nas práticas pedagógicas, nos anos iniciais, que visavam, sobretudo, promover ou provocar ou movimentar a alfabetização científica. Dessa forma, a gente caminhou para dialogar com alguns referenciais importantes, né, as nossas principais referências no âmbito da alfabetização, tanto linguística, por causa justamente do debate, dessa tradução do conceito de alfabetização, e aí eu posso citar Magda Soares, Angela Kleyman, Paulo Freire, né, que são nomes importantes do campo da alfabetização e que dialogam aqui nessa, nesse entendimento do que seja a alfabetização. E também no campo do ensino de ciências, nós temos uma série de autores que fazem parte desse debate tão presente, né, e tão necessário. E aí, a primeira etapa, né, desse diálogo é justamente tentar entender por que usar a alfabetização científica se a gente também tem outras possibilidades, né. A Saceron Carvalho, né, nos seus trabalhos, elas apontam as possibilidades desses desdobramentos advindos da própria tradução e do uso que é feito na literatura nacional, no âmbito da linguística, a respeito da alfabetização, do letramento, e aí elas apontam para uma terceira via, que seria o processo de inculturação científica, né, e ali nós temos aqui, né, apresentado alguns autores e como isso é abordado por eles, então a alfabetização científica, muito mais ligada ao entendimento de alfabetização defendido por Paulo Freire, ela tem esse entendimento de desenvolver uma pessoa, na pessoa, né, a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica para auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que o cerca, fazendo o uso das habilidades básicas de leitura, escrita e interpretação. O letramento científico, por sua vez, ele está relacionado com o entendimento da tradução do termo literas, né, que foi, dentro da construção da Magda Soares, né, traduzido ali como uma faceta do processo de alfabetização, que é um processo complexo, mas um dialogal nesse sentido, então o letramento ele estaria sendo entendido como estado ou condição de quem adquire, né, de quem adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita e da leitura desse conhecimento. Então, é o uso social desses conhecimentos, né, a maneira como esse conhecimento, ele é utilizado na prática cotidiana, ele desrespeita esse letramento. E a inculturação científica, defendida por Saceron e Carvalho, inclusive, né, desrespeita o ensino de ciências para, pode e deve promover condições para que os alunos, além das culturas religiosas, social e histórica, carregam consigo devido às suas formações, eles possam também fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos estejam presentes na vida deles também. Então, nessa variedade conceitual, o uso do termo alfabetização científica tem sido mais usual justamente por conta das escolhas dos autores. Então, nós temos uma variedade de autores e a maioria deles utilizando o termo alfabetização científica. Então, para dar maior visibilidade, acaba-se optando por utilizar o termo alfabetização científica nas pesquisas, ainda que se dialogue com essas outras perspectivas. Observando essas perspectivas, nós também temos o entendimento que elas não são dissonantes, né, elas são dialogárias. Bom, e aí a gente precisa entender de onde surge, né, esse conceito de alfabetização científica. Então, a gente vai retomar um pouquinho, né, bem rápido essa questão, em que Paul Wood, em 1958, ele vai ser o primeiro autor a utilizar o conceito, a Science Interacy, num artigo que ele publica numa revista, na Education Lendership, e ele trabalha justamente essa noção das demandas sociais, econômicas, tecnológicas, políticas, advindas naquele período vivido, né, na década de 50, pós-guerra, e como o papel do ensino de ciências estaria presente, né, qual seria o papel do ensino de ciências nessa perspectiva. E aí a gente tem alguns autores, como a professora Krasilchik, né, que elas fazem essa abordagem histórica e observam que naquele período nós tínhamos uma intenção diferenciada do que nós temos hoje no ensino de ciências, né, uma intenção mais pela formação científica propriamente dita, né, uma formação de cientistas para atuar nos campos da ciência mesmo, para atuar como técnicos especializados do conhecimento científico. Em 98, Hurt também vai apresentar um outro texto em que ele vai retomar essa discussão e ele elenca alguns autores dentro de uma construção histórica, né, alguns nomes dentro de uma construção histórica que já discutiam a questão do ensino de ciências, da forma como se trabalhava o ensino de ciências, e aí ele começa lá com Francis Bacon, um empirista, né, conhecido, tido também como pai da ciência moderna, em que ele dava essa valorização do conhecimento científico ou da técnica, do procedimento científico como parte importante para o desenvolvimento dessa nossa capacidade da razão humana. Thomas Jefferson, né, lá é um nome importante dentro da história americana, né, dos Estados Unidos, ele trazia a importância de se conhecer ciência, porque para ele esses conteúdos, esses saberes, eles precisavam fazer parte, eles precisavam estar acessíveis às pessoas para que elas conseguissem entender também a natureza. Então, ele já defendia esse ensino de ciências. O Wilkson, lá em 1847, ele vai trabalhar essa noção de como é levado para dentro da sala de aula ou nos espaços desse conhecimento científico, ele entende que existe uma distância entre a ciência e o ensino, né, e essa distância é caracterizada principalmente pela forma como se é abordado esse conhecimento. E Spencer, ele também, em 1859, já discutia a necessidade de se ensinar, de ensinar o que faz parte do cotidiano dos alunos, uma vez que a sociedade depende dos conteúdos, dos conhecimentos construídos pela ciência. E aí a gente tem, desse processo histórico de constituição do próprio conceito, né, já que a gente está falando de um conceito não tão antigo, um conceito já datado da década de 50, do século passado, nós temos alguns autores que vêm trabalhando as noções e as extensões, as dimensões da alfabetização científica, como a gente vê no trabalho de Miller, de Chamos, de Baibi, né, que são autores importantes no campo da alfabetização científica, que a gente viu apontados pelos colegas, pelo João Mauro e pela Margarete, que fazem parte principalmente dos referenciais de muitas pesquisas acadêmicas. A Fouret, né, o belga Fouret, ele também traz, em 94, um texto, alfabetização científica e tecnológica, algumas características do indivíduo que está em processo de alfabetização científica. Então é aquele que utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrá-los no uso, né, na sua vida cotidiana, que compreende que existe uma relação entre ciências e tecnologias e a sociedade, né, que reconhece os limites das ciências e das tecnologias, que consegue aplicar os conceitos, que aprecia as ciências e tecnologias, que compreende os processos de investigação. Então são todas essas características, essas habilidades, que, posteriormente, nós vamos encontrar nos trabalhos também da Saceron e da Carvalho, como a Margarete já pontuou, né, e que elas também vão agrupar de uma forma muito similar ao que Laudish, o sul-africano Laudish, ele, em 2000, já trazia quando ele discutia as dimensões da alfabetização científica, né, então, a princípio, ele compreende a alfabetização científica em quatro, em três eixos, o eixo do entendimento da natureza das ciências, trazendo esses condicionantes históricos e culturais, um segundo eixo diz respeito à compreensão dos termos e conceitos das ciências, e aí nós estamos falando de um processo de instrumentalização, de aprendizagem de conceitos e termos, e por fim, esses entendimentos dos impactos das ciências e das tecnologias na sociedade, e aí nós estamos trabalhando essa noção dos usos dos produtos das ciências e tecnologias e como nós temos os dobramentos e as discussões éticas, sociais e ambientais relacionadas nesse contexto. Então, a Saceron, lá em 2008, na sua tese de doutorado, ela trabalha essas noções desses autores que foram citados e constrói esses eixos estruturantes da prática pedagógica para a alfabetização científica. Então, tanto a compreensão básica dos termos conhecimentos científicos é um desses eixos estruturantes, e aí nós temos ali o caráter instrumental de apropriação dessa linguagem científica dentro desse eixo estruturante. Um segundo eixo estruturante diz respeito à compreensão da natureza da ciência e dos fatores humanos que permeiam essa natureza da ciência, que é um caráter filosófico e histórico, epistemológico, sobretudo, desmistificando a ciência e a natureza e trazendo um caráter mais humano, promovendo a sua humanização. E, por fim, o terceiro eixo seria a compreensão das relações entre ciência e tecnologia, sociedade e meio ambiente, trazendo essa noção mais relacional, esse caráter relacional, diz respeito à aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos de forma responsável. Para isso, ela desenvolve, na sua pesquisa, esses indicadores, que eles fazem parte dessa avaliação linguística, da avaliação dos argumentos que são utilizados pelos alunos ou pelos sujeitos que estão participando do processo de alfabetização científica, e faz essa observação a respeito de como vem sendo se envolvido essas habilidades, esses indicadores. Mas os conceitos, eles estão em transformação, a gente participa desse processo de transformação dos conceitos, né? E isso fica muito evidente quando a gente se depara com as pesquisas que são produzidas e que foram produzidas principalmente no Endocimate. Então, essa fala, ela entra nessa segunda etapa, porque a gente fez, durante a disciplina de seminários de pesquisa, um mapeamento e uma revisão sistemática, utilizando uma ferramenta a buscar de 2.3.1, que a Margarete já citou, explicada no texto do Daniel e do Renan, que foi publicado neste ano, numa revista do IFES, e nós utilizamos essa planilha justamente para fazer esse processo de investigação. Como banco de dados, nós fizemos a opção pelo catálogo de teses e dissertação da Capes e também pela Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações para tentar alcançar os trabalhos anteriores a 2013, né? Nós também fizemos, então, esse trabalho em duas etapas. Uma primeira, que nós observamos, nós focamos o nosso olhar sobre as dissertações produzidas no Endocimate nesses primeiros 10 anos de existência e depois nós partimos com uma revisão a nível nacional, no nível escritocenso, então, agrupando tanto as dissertações como as teses, pelo menos essa era a nossa intenção, identificando ou visando identificar e analisar os entendimentos de alfabetização científica apresentados pelos pesquisadores que tinham como foco as práticas pedagógicas no ensino fundamental nos anos iniciais. Bom, então, a primeira etapa, né, a nossa seleção qualificada do mapeamento, ela foi feita no catálogo de teses. Nós tínhamos o entendimento de que nós construímos como critérios para essa seleção as dissertações defendidas no Endocimate, do período de 2010, quando foi fundado o programa, até junho de 2021, quando nós fizemos essa pesquisa, e esses trabalhos deveriam conter, no título ou no resumo, ao menos, o termo alfabetização científica. Então, do universo de 263 dissertações defendidas até junho deste ano, nós encontramos uma média de 26,3 dissertações defendidas por ano no programa, nesses dez primeiros anos, nós encontramos 46 dissertações defendidas falando sobre alfabetização científica. Então, é aproximadamente 17,49% das dissertações do programa versando sobre alfabetização científica. Então, esse quantitativo de dissertações, ele foi distribuído nesses anos de uma maneira que, em alguns momentos, nós temos uma concentração, em outros momentos, nós temos um declínio dessas produções falando sobre essa temática. É o que nos ajuda a identificar, né, como esse tema tem sido abordado nas nossas pesquisas. Então, a gente consegue ter uma visualização, lá em 2017, nós temos um boom, né, o ápice dessas dissertações, em que nós temos 12 defendidas, falamos sobre alfabetização científica, ou pelo menos, debatendo algo nesse contexto. As dissertações, né, então nós temos essas 46 dissertações, e aí eu listei todas elas aqui, desde 2013, quando eu coloquei a primeira defesa, né, então nós temos todas essas dissertações com seus orientadores e orientandos, né, os mestres, então. Então, são várias temáticas, várias perspectivas, vários assuntos que foram abordados, e é isso que a gente observa nessas pesquisas, né. Nós temos uma diversidade de assuntos, então, desde projetos educativos e multidisciplinares, práticas pedagógicas, o ensino de ciências, ações de educação formal e movimentos de educação não formal, discussões no âmbito da sala de aula, nas aulas de campo, experiências de relação direta com professor e aluno, ou na constituição de outros espaços-tempo, de formação inicial e continuada, então, uma infinidade de temas que estão dialogando nessa perspectiva da alfabetização científica. Então, a gente tem esse quadro, no que diz respeito à ligação desses temas com seus orientadores, né, então, nós temos ali a professora Manuela, né, com um número maior de orientandos a respeito da alfabetização científica, né, até 2021, até junho de 2021, ela tinha acumulado nove orientandos com essa temática, o professor Carlos e o saudoso professor Sidney com oito, o professor Donizete com seis e a professora Vilma e o professor Eduardo Moscon com quatro, e ali a gente segue, né, outros professores, como a professora Graça Lobino, o professor Antônio Henrique, a professora Michele Kumaru, o professor Tiengo e a professora Daniele Veiga, também aparecem nessa lista. Então, a gente tem aqui duas perspectivas sendo abordadas nessas dissertações, uma focada nos processos de educação formal e escolares, com atenção para as práticas pedagógicas, dos projetos educacionais, para as reflexões, são feitas sobre a estrutura do ensino e os processos de avaliação, e aí a gente identificamos, sobretudo, os direcionamentos que foram feitos nas orientações do professor Sidney, do professor Donizete, da professora Vilma, e uma outra perspectiva focada no que acontece para além da escola, né, ainda que haja um diálogo com ela, e aí as potencialidades dos espaços não formais, das relações sociais e científicas, da abrangência da educação e da divulgação, temos como orientações, os principais orientadores, a professora Manoela, o professor Carlos, o professor Eduardo Moscou. Então, nessas dissertações, há uma apropriação distinta do conceito, então, os autores, eles vêm fazendo as suas leituras e se utilizam de diversos referenciais, e aí citamos ali Atipuchassou, Saceron, Carvalho, Fure, Lorenzetti, Delizio Ekovi, vários outros autores, para justamente sustentar essas perspectivas de alfabetização científica. E onde a gente conseguiu agrupar nessa tentativa de entender o que se abordava sobre alfabetização científica, em três perspectivas. Uma primeira diz respeito a essa leitura e compreensão do mundo, que seria a alfabetização científica como um processo contínuo de capacitação dos sujeitos para essa leitura e compreensão da linguagem no qual o mundo está escrito. Uma segunda no que diz respeito à aprendizagem de habilidades e conhecimentos científicos, e aí consiste justamente um diálogo com esse movimento de formação de cidadãos críticos para utilizar esse saber nas relações umbilicais entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, uma formação cidadã, essa perspectiva de uma formação cidadã, de criticidade. E, por fim, a formação para esse exercício de cidadania também, que aparece, consiste em um processo de aprendizagem com um conjunto de habilidades e conhecimentos que permitem aos cidadãos realizarem essa leitura de mundo, mas que participem de debates e decisões sociais políticas relacionadas. São categorias interconexas. Não dá para a gente diferenciá-las de uma forma muito simples, mas a gente tentou fazer isso também. Então, a gente conseguiu dividir as dissertações e esses conceitos que estão aqui bem sintéticos. Então, a partir da leitura de cada um das apresentações, o que seria o entendimento de alfabetização científica nas pesquisas, nós construímos essa síntese e aí nós temos a primeira, 20 dissertações relacionadas justamente com essa leitura e compreensão do mundo. 17 dissertações estão relacionadas com essa aprendizagem das habilidades e conhecimentos e 9 com a formação para o exercício de cidadania. Então, estão aqui apresentados esses trabalhos. E aí nós caímos, nós nos exercitamos nesse processo, já que eu disse que nós estamos participando desse processo de construção conceitual, nós exercitamos esse direito de construir conceitos e fizemos uma síntese daquilo que, dentro do Reducimate, até então, nós abordamos e defendemos por alfabetização científica. Então, por alfabetização científica, nós estamos entendendo esse processo de aprendizagem que é contínua e que capacita os sujeitos, nos seus múltiplos contextos de interação e vivência, a compreenderem a linguagem na qual o mundo está escrito, tornando-se capaz, por meio da aquisição de habilidades e conhecimentos advindo das ciências como construto humano e histórico, de pensar criticamente acerca dos problemas da realidade, participar de debates e argumentar adequadamente, desenvolver valores e atitudes e tomar decisões conscientes e responsáveis e embasadas na relação entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, para transformar o mundo preferencialmente para melhor. Então, são esses, a síntese que a gente consegue constituir a partir daquilo que, nesses primeiros 10 anos, nós temos defendido e debatido sobre alfabetização científica dentro do Reducimate. Bom, no que diz respeito à última etapa dessa fala, para a gente já caminhando para a finalização, o meu foco, o meu direcionamento, diz respeito às práticas pedagógicas que são relacionadas nos anos iniciais, no ensino fundamental, e foi por isso que, além do conceito de alfabetização científica, que é preciso ser compreendido, nós entramos em contato com esse nicho de investigação. Então, nós fizemos essa seleção qualificada, utilizando essa variedade de termos, essas strings que estão apresentadas aqui, e aí, de 101 trabalhos que nós encontramos com aquela busca, nós fizemos alguns critérios de seleção, de análise, né? Então, nós definimos primeiro um período de janeiro de 2010 a dezembro de 2020, num lapso de 10 anos, nós destacamos 87 trabalhos com essa seleção, e aí nós excluímos aqueles trabalhos que não citavam o termo alfabetização científica e ensino fundamental, restando, então, 67 trabalhos, e depois nós excluímos aqueles trabalhos que não citavam em nenhum momento nos resumos ou no título alguns, alguma daqueles termos que estão selecionados ali, prática pedagógica, práticas pedagógicas, ação pedagógica, ações pedagógicas, prática de ensino e prática de ensino, restaram, então, 37 trabalhos. Desses 37 trabalhos, nós buscamos aqueles que tinham vinculação com a área 46, a área de ensino da CAPES, restando apenas 30, e desses 30, nós buscamos aqueles que falavam ou que dialogavam com alguma investigação nos anos iniciais do ensino fundamental, no primeiro ou quinto ano, e que tinha algum tipo de prática pedagógica sendo apresentado. Desses 30 trabalhos, restaram apenas 7 investigações, e aí a gente lista essas 7 investigações, dessas 7, 3 estão localizadas dentro do EDUCIMAT, duas de 2015 e uma de 2017, e outras em outras universidades, todas elas no âmbito do mestrado, nós não encontramos nenhuma tese de doutoramento. As nossas análises apontaram que nós temos, esses autores, essas pesquisas, um questionamento acerca das possibilidades e contribuições de determinadas práticas pedagógicas, justamente porque existe uma variação nas construções textuais, mas há uma ideia subjacente de que é necessário investigar os modos de fazer, desenvolver, de construir, de constituir ações para o ensino. Então, os procedimentos metodológicos utilizados nessas pesquisas apontam tanto para uma ação ativa na ação pedagógica do pesquisador, então, existe um processo conjunto, colaborativo, no processo investigativo, assim como os pesquisadores sujeitos, no papel de observar, registrar, avaliar e analisar as práticas, eles estão um pouco mais afastados desse processo. E todas elas apontam, então, para a necessidade de uma reformulação nas práticas pedagógicas para atender os princípios de um ensino de ciência mais comprometido com a formação de cidadãos críticos, ou seja, que seja mais compatível com aquela perspectiva de alfabetização científica que nós defendemos até então. Então, o conceito de alfabetização científica, nesse sentido, eles dialogam entre si, isso a gente já observou lá desde o início, quando a gente faz esse percurso histórico, todas elas apontam para um processo contínuo de aprendizagem acerca do mundo e da realidade, e para isso eles utilizam essas diversidades de autores que já são citados aqui, fazem parte da literatura que dita sobre a alfabetização científica, e nesse diálogo que é muito mais harmonioso que dissonante, esses pesquisadores, eles referem-se a esse processo contínuo realizado durante toda a vida. Então, não se trata apenas de um processo de aquisição apático, de conceitos, de habilidades, mas se fala dessa mediação na intenção de colaborar para a nossa vida em sociedade, para as nossas experiências, nossa existência nesse ambiente e para o exercício da cidadania. Então, a alfabetização científica seria, portanto, o processo que possibilitaria os indivíduos a tomar decisões conscientes sobre as situações cotidianas. Por fim, essas 50 dissertações de mestrado, considerando que 3 se repetiram, então, daquelas 46, a gente incluiu apenas mais 4, quando a gente passa para avaliação, para análise sistemática, da revisão sistemática, são 50 dissertações de mestrado que foram destacadas nessa apresentação, a gente tem esse fazer da alfabetização como um processo real, que precisa ser disseminado nas diversas realidades. Então, o fato da gente não ter encontrado nenhuma tese de doutoramento no cenário nacional até então, debatendo sobre tudo, aquilo que eu busco nas minhas investigações abordar, que são as práticas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental, é um alerta para a gente, justamente porque nós precisamos encontrar de fato ou exercitar, lutar por, de fato, um espaço para a ciência, para o ensino de ciências nos anos iniciais. Pesquisar, então, as práticas pedagógicas conclama outros debates para a formação inicial e continuar dos professores, por exemplo, para a produção e utilização de materiais e recursos pedagógicos, tecnológicos e também para políticas públicas, de qualificação da escola e dos docentes, de assistência social e estudantil, enfim. Então, é uma necessidade trazer essas reflexões. Agradeço a todos pela paciência, por terem acompanhado a minha fala até então. Agradeço também ao programa pela possibilidade de ter participado, a possibilidade de participar também dessa mesa. Agradeço também ao programa pela possibilidade de ter participações e estudante. Agradeço também ao programa pela possibilidade de ter participação Muito bacana, Robson. Parabéns pela apresentação. Parabéns, João, Marga. Temos acompanhado lá o bate-papo, o chat na página. Agradeço aí as pessoas que têm interagido, têm participado, têm comentado. É muito importante a gente relembrar o trabalho, reforçar a significância, a importância do trabalho do CIMAT ao longo desses 10 anos. Então, as produções muito contextualizadas, problematizadoras e integradas às necessidades do nosso sistema educacional, da nossa atuação como profissional da educação básica, que vai de encontro aos anseios da sociedade, da comunidade, que está tão relacionada e contextualizada com diversas problemáticas que a gente enfrenta no cotidiano. Parabéns aí pelo... E assim, eu lembro de ter visto na minha busca, sim, algumas dissertações. A questão é que o acesso ao produto educacional é que ainda é complicado, porque, embora as dissertações existam e acabam abrangendo diversos temas, não fica muito claro para a gente qual foi a materialização dessa pesquisa em relação ao produto educacional que possa ser aplicado. Então, eu lembro de ter visto, sim, algumas pesquisas nessa área, mas eu não me lembro de ter achado com facilidade o produto educacional referente a essas investigações, que foi uma crítica que eu levantei no meu mapeamento sistemático. Então, a parte mais difícil que é produzir algo relevante, algo que vai trazer significado, que tem aplicação, a gente já faz, os programas de mestrado profissional e agora de doutorado profissional já fazem essa produção. Então, já tem algo muito relevante, já tem algo com muito potencial de replicação, de aplicação, de adaptação a diversos contextos. O que eu encontrei em relação a críticas é que o acesso aqui é difícil, como às vezes não fica muito claro na dissertação, às vezes não está dentro de uma área específica dentro da página de repositório das universidades, dos programas. Às vezes não é fácil relacionar no portal do Educaps o produto educacional com a dissertação, embora você pegue o título lá da dissertação, procure o Educaps, às vezes esse cruzamento de informação não funciona de maneira adequada. e aí o meu trabalho, a minha pesquisa veio justamente trazer a importância de tornar isso mais acessível, mais prático. Eu, enquanto professor, se eu pensar, de repente pode ser o caso da Ana Lúcia, eu quero aplicar alguma prática educativa, alguma intervenção pedagógica voltada para a área de saúde, vou pesquisar o que já foi produzido para que eu possa aplicar isso. e aí o acesso a esse tipo de material ainda é dificultoso. Então, fica a deixa aí para que a gente possa, apesar de que o Educimate já faz isso muito bem, já deixa muito bem especificado no site, deixa muito bem especificado no repositório, é encontrado com facilidade no portal do Educaps os produtos educacionais do Educimate. Mas que essa prática possa reverberar e possa se tornar uma tendência realmente para que haja aplicação mesmo desses produtos que são tão valiosos. E aí eu deixei já lá no bate-papo uma indicação de um produto educacional do próprio Educimate, que foi o que a Graça apresentou aqui, do Atila Caetano, voltado para a área de saúde, que tem um enfoque freiriano, que veio a Graça de um projeto de extensão. Eu também trabalhei com um projeto de extensão, o meu foi saneamento básico, minha formação de professores saiu como um projeto de extensão, voltado para os profissionais da educação básica. Trata um pouquinho da questão do saneamento para a saúde, mas não especificamente da área de saúde, né? Envolvendo aí, é voltado para os professores de ciência como um todo. Então, só para ressaltar aí a minha fala, os mestrados, eles já são muito importantes, desempenham um papel muito significativo, produzem algo muito valioso, o que falta é só aproximar essa produção da comunidade educacional, científica, e da comunidade como um todo, para apropriação de conteúdo e para a prática e aplicação de fato. Felipe, no final da fala do Robson aí, ele falou sobre a percepção e necessidade de formação de professores, em relação à alfabetização científica, ao conhecimento e ao desenvolvimento da alfabetização científica. Eu sei que seu foco é de formação de professores, e aí você fez a leitura nos produtos educacionais, né? Você percebeu, desses produtos educacionais, algo relacionado nessa relação, nesse viés, de trabalhar a formação do professor, para a alfabetização científica, ou nesse sentido, né? Sim, é um termo muito popular, né? Inclusive, então, existem... Identifiquei, sim, vários produtos, várias dissertações, na verdade, que tratam da alfabetização científica, na formação de professores, para debater temas específicos, né? Temas chaves, né? Temo guarda-chuva, né? Como dizia o Sidney, de fronteira. Mas os produtos educacionais, propriamente dito, João, é muito difícil relacionar a pesquisa a esse produto. Como eu falei, assim, foi 1% das dissertações que eu busquei, então, eu baixei aqueles quase 400 trabalhos lá, e fui procurando nessas dissertações a materialização da pesquisa, da investigação. Então, o produto educacional para a aplicação que foi materializado, envolvendo, por exemplo, o tema da alfabetização científica, não foi de fácil acesso, sabe? Foi 1%. Então, se você pegar aí 400 trabalhos, 4 mencionavam na sua estrutura a materialização desse produto e como implementar em alguns contextos específicos. Então, eu acredito que existam diversos produtos educacionais que tratem desse assunto específico, mas a minha crítica fica em relação ao acesso, como eu também não tive muita dificuldade a encontrá-los, né? Ontem, Felipe, na palestra pela manhã, na mesa pela manhã, eu fiz justamente uma pergunta sobre essa questão dos produtos educacionais, porque é o diferencial do mestrado e do doutorado profissional, a gente ter esse produto, e como é necessário a gente ampliar a divulgação desses produtos, porque são materiais de qualidade, porque eles são frutos de uma pesquisa, de uma investigação com aprovação de pessoas qualificadas para isso, todo um acompanhamento que foi feito durante o próprio processo investigativo. Então, eles precisam de ampliar essa divulgação e a gente encontra algumas barreiras, né? O próprio acesso a esse material, como você mesmo contou, dessa dificuldade desses produtos educacionais, a gente acessá-los, é um problema sério que a gente vivencia e que diminui um pouco dessa possibilidade de levar, disseminar esses conceitos, disseminar esses debates que poderiam qualificar a educação, né? Então, a gente precisa pensar alternativas e caminhos para que essas ações aconteçam. Sobretudo, e aí eu trago um pouco da minha observação a respeito das pesquisas que eu tive contato, né? Essa questão do acesso, divulgação, às vezes também precisa acontecer internamente, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer essa análise, mas quando eu fui olhar as dissertações de mestrado no próprio programa, são poucos os autores que citam produções do próprio programa, né? Nós temos essa dificuldade também de valorizar aquilo que é feito internamente e eu acho que nós estamos num momento propício agora quando a gente exalta esses 10 anos do CIMAT, quando a gente traz essa reflexão que a gente consegue revisar aquilo que foi feito de qualidade nessa primeira década e consegue identificar que nós temos produções científicas de valor, que nós somos capazes de produzir conhecimento aqui que, de certo modo, ele pode ser disseminado para onde for necessário. Então, é produto educacional, é dissertação de mestrado, conhecimento, é debate, e nós podemos ser referência nesse campo também, nessas discussões. Não devemos nos menosprezar enquanto pesquisadores nesse sentido, né? Não sei se vocês tiveram essa observação também. Muito boa colocação, Robson. É, realmente, assim... Olha lá, a graça está... Estão que eu vim, graça. Pode. Eu muito agradeceria, né? A fala do Felipe, a contribuição do João da Margarida. Todos foram muito felizes ao estar contribuindo, né? Com essas reflexões do programa, né? Mas... E vocês me desculpem aí, que foi problema técnico aqui, e eu não pude estar falando com vocês, está retomando, assim que o Robson acabou de apresentar o trabalho dele. E vocês estão me ouvindo? Coloca aí no sete. Estamos ouvindo. Coloca aí no sete. Estamos sim, graças. Então, então... E aí, antes mesmo da gente iniciar uma audição com o pessoal que está no chat, a gente gostaria, em homenagem aos 10 anos de Educemate, esse momento, colocar um minuto de silêncio em homenagem à memória do professor Sidney Quezada, porque sem ele não teríamos essa celebração hoje. Então, a gente vai marcar aqui um minuto em homenagem à memória do nosso querido Sidney. e aí aí e aí a gente vai perceber o Obrigado. Obrigada. Antes mesmo de qualquer coisa, né, gente? A gente sabe, a gente imagina que onde quer que o signo esteja, ele vai estar muito feliz com esse tipo de... do prosseguimento que o programa está dando. Acho que era tudo que ele queria. E, ao mesmo tempo, agradecer o desempenho da Manuela e do Alex por estar conduzindo a grande tarefa iniciada pelo nosso professor, pesquisador, amigo, e que ele enxergava, para além do umbigo. Ele era uma pessoa que tinha uma visão muito ampla, né? Muito preocupado com a educação, com o ensino, e numa perspectiva ampliada, né? Tanto é que nós trabalhamos junto, né? O CTS, CTS-A, na verdade, desde que eu iniciei no programa. Trabalhava junto com ele e a gente percebia, né? A gente tinha algumas questões de ordem epistemológica, mas a gente tinha uma aliança nesse sentido, né? Da educação em ciências e matemática, com ênfase principalmente na educação em ciência, para esse nosso espírito de santo. Então, eu agradeço, né? Agradeço a vocês, mas muito focado nessa memória, né? Do nosso coordenador, vamos dizer assim. E aí a gente retoma o trabalho que vocês tão brilhantemente apresentaram, né? Para que a gente possa, então, promover uma escuta das pessoas que estão aqui no chat. Eu gostaria de continuar com a ajuda, né? A contribuição de vocês que iniciaram aí para permitir que as pessoas que estavam escrevendo aqui para dialogar e para fazer interrupção com o que vocês estavam a apresentar. Eu gostaria que vocês ajudassem a identificar, porque eu fiquei fora, então eu tive dificuldade aqui de identificar quais foram as perguntas mesmo efetivas para qualquer um de vocês aí da mesa. Vocês me ajudam a identificar aí? Agradecendo, inclusive, muitas pessoas que estão aí do outro lado da tela aí, compartilhando esse momento conosco. Eu identifiquei aqui, graças à pergunta do professor Donizete, que diz respeito à publicação desses trabalhos, né? Que a gente produziu. Eles foram feitos no âmbito da disciplina de seminários nos meses passados, né? de 2021-1, e eles vão compor... A intenção é que eles componham um livro que trate sobre essas tendências de educação, das pesquisas dentro do âmbito da educação em ciências e tecnologias nesses primeiros 10 anos de educação e matemática. Então, existe todo um procedimento de organização disso, que está sendo encabeçado por professora Manuela, por professora Márcia, né? Que foram as professoras de disciplina, junto com o professor Chassot, e que a gente espera que, em breve, nós tenhamos notícias sobre essas publicações, mas eles estão encaminhadas nessa perspectiva. Muito bom. Então, mais alguma consideração a respeito do belo trabalho que vocês fizeram aí? Eu queria só complementar a fala do Robson, né? Na verdade, que a gente estava discutindo sobre a produção do Educimate, né? E o olhar para as nossas pesquisas, né? Na hora de produzir revisão, de estudar o que tem sido desenvolvido. Eu estava, no meu estudo, né? Encontrei uma dissertação que foi defendida em maio, Robson, desse ano. Acho que foi no CEPET do Rio de Janeiro, a respeito das pesquisas dentro desse perfil de CTS e CTS-A. E o Educimate é o programa que mais apresenta contribuições nesse sentido. Então, o estudo, se eu não me engano, apresenta lá três grandes programas que desenvolvem estudos na área, e o Educimate está lá, em primeiro lugar, com um quantitativo, assim, invejável de produções. Então, realmente, às vezes, falta a gente olhar para o que a gente tem produzido. E a Graça mencionou o nome do Sidney, ele como meu orientador, ele trazia justamente essa visão. Então, quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa, ele falou, olha o que a gente tem realizado dentro desse contexto, e aí que é uma fonte de muito conhecimento e de muito potencial de aplicação, de debate, de reflexão. Então, assim, ele já tinha passado essa visão. No meu trabalho, eu já recorri a alguns desses estudos, do que a gente produziu. E aí, ao me deparar com essa dissertação aí, que estudou o perfil do CTS no Brasil, está lá o Educimate como sendo um dos programas de referência, o que nos dá muito orgulho, que traz orgulho para o IFES, para a nossa capacitação, para o nosso desenvolvimento, para a educação no Brasil como um todo. Então, a relevância do Educimate é algo realmente que tem que ser notada, aplaudida e valorizada. Muito bem, Felipe. Inclusive, a pluralidade desse programa é possível que isso aí tenha sido também algo da grande importância, principalmente nesse aspecto do olhar para a educação básica. No entanto, a educação básica, vocês não fizerem esse levantamento, talvez seja até importante fazê-lo, qual seria o nosso público que tem mais pesquisa na educação básica, no ensino fundamental, um ou dois, no médio e no técnico, ou na educação infantil. porque a educação básica, como dizia um amigo meu, é barba, bigode e cabelo, é tudo junto. Então, você tem do infantil até o ensino médio. E a alfabetização científica, ela é algo, como foi muito bem colocado ali pelo histórico de Robson, que não é uma coisa dada. Historicamente, quando a professora Klaus Schick traz aí para a gente a história da educação em ciências, ela foca muito na metade do século XX. e, por conta disso, o ensino fundamental deixa as pesquisas no ensino fundamental para a alfabetização científica parecem, é uma intuição, parece que deixa um pouco a desejar. E precisamos, então, pegar o olhar e desviar um pouquinho para o ensino fundamental, sobretudo o ensino fundamental I, onde está a base mesmo do processo de alfabetização que sai a educação infantil. Porque aí, quando a gente chega no ensino médio, a gente já tem pavimentado toda uma estrada, inclusive potencializando as curiosidades e iniciativas que são inerentes a toda e qualquer criança. Então, talvez a gente precisa fazer uma investigação sobre isso aí, um levantamento de dados sobre a educação infantil, a questão da alfabetização científica nesse universo voltado muito mais para, muito mais não, também para as bases da educação básica. Certo? Graça. No nosso recorte, no nosso recorte, nas 19 dissertações e uma tese no nosso recorte, alfabetização científica desenvolvida a partir de atividade investigativa, predominou o ensino fundamental, não foi predominância de média. Não. Fundamental II. Fundamental II. Mas, em questão de fundamento, agora, nos artigos, sim, nos artigos que nós encontramos teve predominância no MED, mas, no conjunto de teses e dissertações, a predominância foi fundamental II. Obrigada. Obrigada. Quer comentar alguma coisa aí, vocês três, quatro, sobre essa observação que eu trago aqui, até porque a professora Klaus Schick, que faz todo esse levantamento histórico, a Marta Pernambuco também, é outra pesquisadora de grande nome, que, infelizmente, nos deixou há dois anos atrás, que compõe, com o Delusecov e o José Angotti, todo aquele material produzido que todos nós conhecemos, que é a derivação de Paulo Freire, digamos assim, aplicação do método Paulo Freire na educação e ciências. Essa marca, Pernambuco, também trabalha com a história da ciência, e é preciso olhar nesse material que eles produzem, que eles têm produzido, que lá no início da nossa República, a nossa República, todos sabem, que ela é uma República fundada do positivismo, e, para a nossa surpresa, quando, numa reforma daquelas lá no ensino, lá nesse período, no início da República, que já estava agraçando lá na Europa, principalmente na França, por causa do racionalismo, educação e ciências, aí sugeriram isso para o processo de, naquela época, que era o primário, que era a educação, hoje a gente chama educação básica. Aí, os positivistas de plantão disseram o seguinte, não, nós, Conte, que foi o precursor do positivismo, Conte, nos indica que precisamos ensinar ciências a partir dos 14 anos, quer dizer, o historiador traz isso, inclusive está no meu trabalho esse recorte, que eu acho muito interessante, mostrando lá no início do século que a educação em ciências seria só a partir dos 14 anos. Então, isso é uma tradição histórica que a gente observa e quando a gente cheira no século 21, nos deparamos com uma fragmentação da educação em ciências onde física e química comparecem no nono ano que é, vai ali por volta dos 14 anos como indicava lá esses historiadores. Então, isso é um ponto de inflexão que a gente precisa. Graças, só te interrompendo de novo rapidinho, novo currículo do Estado do Espírito Santo para o Fundamental II não traz mais química e física no nono ano. Os meninos começam a ver a química já lá desde o sexto ano e vão progressivamente vendo um pouquinho de química, um pouquinho de física. Então, isso a partir de dois anos, praticamente, o Fundamental II foi sendo implementado, o currículo do Ensino Fundamental foi sendo implementado devagar, mas teve essa mudança que já foi um ganho, não que ficou um currículo 100% maravilhoso, ainda tem as suas imperfeições porque sempre vai ter, mas já foi um ganho para a ciência, digamos assim, e para a alfabetização científica. Eu acrescentaria, Margareth, que também a BNCC aponta nessa direção, trabalhando noções de física, de química, de biologia, em toda a extensão do Ensino Fundamental, ela aponta isso. Então, já está nessa direção o currículo. Acho que o Robson trabalha com o Fundamental, Robson é mais apto para falar disso do que eu, que só trabalho como médium, mas eu sei, nos estudos nós já percebemos, estudando o currículo, a gente teve essa percepção. No entanto, acompanhado dessa indicação tanto da BNCC como da, de alguns, algumas normativas mais locais, a gente compreende que para desenvolver uma educação em ciências que tenha, sim, concepções mais articuladas, né, desde o Ensino Fundamental, outros componentes precisam ser mexidos, como, por exemplo, a formação inicial de professores, né, porque é um componente, nesse tabuleiro, da maior importância, né, se não mexer nesse, na formação inicial de professores, dificilmente a gente consegue, entendeu? Até porque também a questão da temática vem lá da BNCC, que é na metade do século, da década de 90. Ela veio, se apresentou, foi para todos os recantos do Brasil, né, mas, no entanto, não veio carregada de uma perspectiva da escola e do sistema no sentido de ofertar condições, objetivas de trabalho, né, para que isso se efetive de fato. Fala, Robson. Então, graças, é, a colocação de Margareth, no que diz respeito do ensino de ciências pela BNCC, principalmente para os anos iniciais, a gente consegue observar a presença daqueles eixos estruturantes da Saceron, da Carta e Carvalho, né, que elas discutem no texto, a gente consegue até fazer um paralelo e identificar aqueles eixos estruturantes nos anos iniciais, pelo menos, como proposta de inserção desse discurso, desse debate acerca do ensino de ciências para os anos iniciais. No entanto, como a gente observou também nas pesquisas, né, e aí eu retomo um pouco da minha fala, quando eu ampliei o recorte, né, sobre a alfabetização científica para observar as práticas pedagógicas nos anos iniciais, a gente ainda percebe uma lacuna nesse campo de investigações nos anos iniciais. Então, é um espaço, né, que a gente ainda precisa garantir dentro dos anos iniciais as instruções a respeito do ensino de ciências, mas também por causa das questões estruturantes que ali estão presentes, né, então a gente tem a posição do professor e a posição dos alunos e os condicionantes do próprio sistema, né, então a formação do professor que não leva em consideração, por exemplo, a curiosidade da criança, o desejo investigativo presente, né, nos indivíduos desde pequenos, então saber lidar com essa potencialidade ou esse desejo e poder trabalhar com essa vontade de conhecer o mundo e a realidade que está em volta é uma necessidade, é um desafio sobretudo e as pesquisas precisam também começar a apontar para esses caminhos, né, então a gente vê alguns trabalhos nessa perspectiva e talvez essa fosse minha intenção também inclusive nessa revisão sistemática tentar encontrar esses trabalhos mas que ainda são escassos dentro do campo investigativo. Algumas observações, mais alguma observação que dá do chat aqui tem alguma outra observação? No chat temos várias pessoas parabenizando a mesa, as falas do Felipe, do João, da Margarete, a colocação, a questão que foi colocada para o Felipe ele respondeu no que diz respeito às pesquisas relacionadas com a área da saúde, o professor Donizete pontua algumas questões, perguntou sobre a questão da divulgação desses materiais que nós produzimos e eu respondi também e temos algumas contribuições contando experiências, né, tem uma pergunta da Raíssa, gostaria de saber se vocês conseguem destacar um desafio que foi enfrentado entre a equipe no processo desse projeto e como conseguiram lidar com o mesmo? Então, vamos aí, cada um de vocês se colocam aí para a Raíza, por favor. Vamos lá, João Mauro. Então, eu acho que o maior desafio enfrentado por mim e pela Margareth foi no sentido da seleção mesmo do material, né, que parece que foi o mais desafiador, porque nós, igual nós já destacamos na nossa fala, quando a gente selecionava o material, aí, de repente, lia, né, a gente percebia que não se enquadrava no nosso tema proposto. Por exemplo, tivemos alguns artigos internacionais que a gente precisou ler mais de uma vez para tentar entender realmente se estava relacionado com o nosso. Não tanto pela dificuldade da língua, mas, assim, quando a gente percebia qual o objetivo, às vezes, trazia a palavra-chave, trazia um resumo aquilo que a gente buscava, mas, quando a gente lia o trabalho em si, a gente foi ler o trabalho para perceber se realmente se enquadrava na nossa busca, a gente percebia que fugia do nosso interesse, né, outros não traziam o objetivo bem definido, né, o problema de pesquisa, o que ele realmente queria para a pesquisa dele, qual o objetivo em si, o que ele identificou como problema, isso também, quando isso acontecia, a gente ficava na dúvida, eu e Margarete, a gente conversava para realmente tentar entender qual o objetivo da pesquisa em si para a gente colocar no nosso critério de inclusão ou não, né, eu acho que, bom, na minha visão, foi esse o maior desafio que a gente enfrentou, não sei se a Margarete compartilha do mesmo desafio ou tem outros ainda. Compartilho, porque, assim, inicialmente, na nossa primeira busca, foram mais de mil trabalhos, aí você vem fazendo os filtros, né, o filtro temporal, e mesmo assim, nós ficamos com muito trabalho, aí a partir daí, nós precisamos ler os resumos para ver se realmente era educação básica, para ver se realmente era um trabalho empírico, e muitas, e aí você lia o resumo e não estava claro, e foi desafiador e exaustivo também, a cara do Robson, um oito, aí nós tínhamos que conversar, olha, não consigo, e se estivesse ali claramente no objetivo, estava ali no resumo, isso ia facilitar muito o trabalho de quem está buscando. A partir desse nosso trabalho, nós até na nossa, durante, em conversas, durante a aula, eu lembro que Manuela disse assim, ah, olha, acho que até as palavras do título tem que se repetir nas palavras-chave para ficar isso bem marcado, quando nós estávamos conversando sobre, né, esse processo que todos nós fizemos, né, nós doutorandos, nós fizemos esse trabalho, e a necessidade, né, dessa clareza, porque aí você perde muito tempo, porque no resumo você não consegue identificar se exatamente está dentro dos seus critérios de inclusão, aí você tem que ler um trabalho inteiro para descartar no final, e nós descartamos muitos trabalhos, muitos mesmo, a partir da, se a gente tivesse ficado com todos que nós selecionamos até começar a ler os resumos, nós teríamos uns 300 trabalhos, lógico, ficaria enviado, nós teríamos que fazer outro critério de inclusão para fazer um recorte, mas foi, exatamente, acho que a palavra é essa, exaustivo. interessante, né, Marga, que o objetivo de uma pesquisa é justamente trazer dados para que a gente possa implementar, que a gente possa refletir, que a gente possa refletir de maneira crítica, que a gente possa desenvolver outras coisas a partir dela, e aí a maneira como elas são construídas às vezes se apresentam como um empecilho, né, e desencoraja a estudar, desencoraja a implementar justamente porque falta essa clareza. Então, eu fiz o trabalho de levantar produtos educacionais e barrei na mesma situação, considerando ainda que existem, existiam situações que podiam ser muito bem delimitadas no resumo, que podiam estar muito bem apresentadas no objetivo e ficava uma lacuna lá que faz com que o pesquisador, que faz com que o professor que quer refletir acerca daquele assunto, daquela demanda, que pensa em desenvolver um projeto, fica desinteressado, desencorajado em aplicar. Então, assim, é até um, uma chamada, né, pra gente poder repensar enquanto pesquisadores, enquanto construtores de uma investigação, desenvolvedores de uma investigação, que a gente possa deixar o mais claro possível, que o acesso seja o mais simplificado possível, pra que haja, de fato, uso daquela investigação, que não seja um projeto, um estudo que foi feito pra cumprir um protocolo, mas que tem um desdobramento, que tem um significado, uma relevância. Então, eu concordo com tudo que João Mauro e você representou e relatou, porque foi uma dificuldade, que deixa o trabalho mais exaustivo, desnecessariamente. Se tivesse tudo muito bem estruturado e de maneira clara, que tivesse um apontamento em relação à aplicação prática, a potencialidade desses trabalhos seria ainda muito maior. Fica uma crítica pra gente poder repensar de maneira a vislumbrar realmente uma aplicação de tudo que se tem feito na educação no Brasil em relação às pesquisas e investigações. Eu complemento a fala do Felipe. Continuando aí a pergunta da Cooper Robson. Só pra complementar a fala do Felipe, Graça, porque retomo uma questão que eu tinha colocado anteriormente, da questão da divulgação. A gente precisa ter esse cuidado justamente pra permitir maior acesso dessas temáticas que foram produzidas. Então, esse cuidado nos chama a atenção pra nós que estamos nesse processo de investigação, pelo menos iniciando ele novamente, nós que já passamos pelo mestrado e agora estamos de doutorado, nos chama essa atenção de que é preciso ter um cuidado todo especial no quanto desrespeitual à forma de apresentar esse material pra que outras pessoas consigam acessá-lo com clareza, consigam identificar os objetivos, consigam identificar aquilo que nós nos propomos ou nos propusemos naquele material, naquela proposta de investigação, justamente pra que não seja um material de gaveta ou de estante, como diz o Felipe, que seja de fato algo que seja útil, que tenha uma função de transformação, promoção de uma educação de fato de qualidade. E acima de tudo, né, Robson, explicitado no resumo, porque quando você vai buscar o trabalho de interesse, você vai fazer a leitura do resumo. Se não está explicitado e você está ali buscando nós, precisamos, porque nós saibamos nós tínhamos um objetivo que era fazer o mapeamento, mas se eu estou ali fazendo uma busca de literatura para um tema de interesse que eu pretendo escrever, quando não está explicitado no resumo, eu descarto e vou para outra, aí é um trabalho que está deixando de ser lido, deixando de ser referenciado, por não estar explicitado no resumo exatamente o que foi desenvolvido na pesquisa. Então, daí a importância do resumo, né, a importância do resumo e a importância também do que se quer com a pesquisa XYZ, porque aí compromete a popularização da ciência, hein, Robson? Para além da divulgação, porque é óbvio, óbvio, né, que a divulgação ela é o meio de chegar a produção até o maior número possível de pessoas. Então, isso vai, de certa maneira, limitar a popularização também da ciência, não tem a menor dúvida. Agora, a pergunta, continuando a observação da pergunta da Raíssa, eu queria, eu gostaria de perguntar para vocês que já passaram pelo mestrado e já passaram por especializações, estão iniciando doutorado, a que vocês, de certa maneira, atribuem essa dificuldade? Principalmente, claro que tem vários fatores, mas um fator bastante preponderante para atenuar, vamos dizer assim, essa dificuldade encontrada. Eu acredito que o pesquisador fica tão imerso na pesquisa, no levantamento de dados, na busca por um referencial teórico, que ele acaba focando realmente a pesquisa e acaba deixando de lado ou esquecendo da aplicação dela, da replicação, da possibilidade de uso, de pesquisa, de ser pesquisado, de gerar um outro trabalho, de servir de base referencial para o desenvolvimento de um outro trabalho. então eu acho que falta essa visão do olhar para a pesquisa também de fora da pesquisa, preterindo e pensando na aplicação dela. Então eu penso, por exemplo, no caso dos produtos educacionais, eu enquanto professor quero desenvolver uma prática educativa dentro de um determinado tema, e tem uma carga horária alta em sala de aula, tem uma demanda muito grande de trabalho de aluno, de um monte de coisa, de burocracia, aí vou tirar um final de semana para poder pesquisar um produto educacional para ver se me inspira a desenvolver alguma prática. Aí eu já busco uma dissertação, no resumo dessa dissertação não faz qualquer referência a um produto educacional, não está claro lá no resumo o que foi materializado, de que maneira foi abordado, e aí isso torna muito mais dificultoso o trabalho, deixa de ser interessante, o professor deixa de aplicar aquele instrumento que é valioso, deixa de desenvolver alguma coisa que poderia trazer ainda mais reflexão e potencialidades. Então, eu entendo que talvez uma questão que leva a esse contexto que a gente está falando é a imersão do pesquisador na pesquisa e focando nos dados e na escrita enquanto um instrumento de pesquisa tão somente que tem um potencial muito grande de ser utilizado. Eu diria um pouco mais também, Felipe, eu diria que a falta de importância que nós pesquisadores damos ao resumo. Ah, é o resumo. E aí o olhar para o resumo tem que mudar, inclusive, aí é a minha opinião, na banca. A banca tem que olhar e opinar no resumo também. lógico, a preocupação com o trabalho como um todo, mas também na hora que na defesa a banca dá uma olhada no resumo e vê se está claro se está atendendo. Porque pelo menos eu não me lembro por onde eu passei ter qualquer comentário da banca sobre o meu resumo e nem as que eu assisti. Talvez aconteça, mas na minha experiência, que não é muito grande, eu não presenciei. Então, talvez precise isso, se ressaltar essa importância do resumo para que o seu trabalho seja lido, seja referenciado, seja, para que o seu trabalho entre no mapeamento. Porque se eu trabalho alfabetização científica e não aparece no resumo, não aparece no meu título, e nem na minha palavra-chave, ninguém vai nem acessar. Então, assim, mas é graça, acho que está faltando um pouquinho mesmo de esse olhar para o resumo, que talvez a gente está conversando, pensando nisso, porque nós vivenciamos isso, uma experiência dolorosa para nós, nós vamos começar a olhar o resumo com outro olhar, eu tenho certeza disso. O CPG, agora, para autorizar uma qualificação ou então a dissertação, a gente lê o resumo, eu rio por isso, a gente lê o resumo que está sendo apresentado para que possamos autorizar a ser apresentado, entendeu? É bom, foi bom essa observação, porque a gente vai dirigir um olhar um pouco mais, digamos assim, mais cuidadoso para a questão da apresentação desse resumo do Aravante. Alguém mais que eu gostaria de falar alguma coisa desta dificuldade aí, mas apontando muito a causa disso, porque o que está acontecendo de fato, né? E nós sabemos que a democratização da ciência no nosso país é muito precária, vamos dizer assim, ela é bastante precária, temos aí os nossos grandes encontros a cada dois anos, nós temos aí a Abrapec, a Física tem os seus encontros, a química, o esbem da biologia... A graça caiu? Mais uma vez? Ela ficou... Mutou a situação da fala... Mas retomando então a fala da graça, uma das questões talvez que esteja relacionada a isso é que a gente ainda precisa garantir essa... A gente voltando à questão da popularização, a gente aqui falou sobre alfabetização científica, esse acesso a esses conhecimentos científicos, eles precisam ser mais ampliados, e a gente está num ambiente de produção de conhecimento científico, a pós-graduação é esse ambiente também da gente produzir esse conhecimento científico, então muitas vezes nós produzimos para os nossos pares, nós não produzimos para além dos nossos pares, nós estamos produzindo para quem está na academia, quase isso, né? Pode falar. Exatamente, aí a minha percepção é cultural, nós estamos inseridos na sociedade, então a gente implicitamente já tem essa cultura de produzir dessa forma, você vai num mestrado, num doutorado profissional agora, então o foco maior, digamos assim, é na dissertação, não no produto, pelo menos eu diria por minha experiência, mas eu sei que muitos programas são assim também, ainda tem essa cultura, então a percebo que é cultural essa dificuldade da popularização da ciência, que nós também sem querer dificultamos isso porque vem culturalmente nós, e aí nós nesse espaço que temos, precisamos perceber exatamente esse problema para que, por exemplo, nos resumos, igual a Margarete falou aí, que o resumo o resumo ele tem que é uma fotografia do seu texto completo, do seu trabalho completo, então se você não fala no resumo o que você está trabalhando, não faz sentido aquele resumo, então o objetivo do resumo é sintetizar todo o seu trabalho, é um exercício que não é fácil fazer o resumo, é um exercício realmente difícil, então se no resumo você não sintetiza o seu trabalho, já cria essa dificuldade, mas muitas vezes o resumo ele é focado às vezes apenas no, digamos assim, na abordagem pedagógica, não na metodológica ou no produto final, pensando no mestrado e no doutorado, então é uma cultura que eu percebo que a gente precisa se policiar, a gente mudar em nós mesmos e também trazer essa discussão para a comunidade acadêmica e consequentemente a sociedade, essa é a minha percepção. Essa questão da popularização da ciência que nós retomamos aqui, fica muito marcado no que nós lembro, no que nós produzimos, essa dificuldade em popularizar o que nós pesquisamos, o que nós escrevemos, nós escrevemos, como o Robson bem disse, para nossos pais, aí eu não me lembro quem falou uma vez, será que um professor de seu formato está lá, está começando a dar aula, ele vai pegar a minha dissertação para ler? Será que como eu escrevi, eu vou alcançar esse professor? Ou aquele professor que já está na estrada há 20 anos também, mas que não está na academia, que não tem hábito de ler o que nós escrevemos acadêmico? Será que os nossos trabalhos estão chegando? E aí, quando eu fico pensando, aí se não chega, a gente está pesquisando para quê? Isso aí. pesquisamos para quem? Para alimentar o umbigo, o umbigo, que o Wilton Japiaçu, que é um pesquisador lá da Federal Rural do Rio Grande do Sul, ele traz exatamente esta reflexão que você aponta aí, dentro de uma perspectiva que ele escreve, que é a patologia do saber, certo? Então, o Japiaçu, ele nos alerta para essa, para esse latifúndio, para esse latifúndio mesmo, que ele usa essa expressão de determinados saberes que não dialogam, que não dialogam nem entre si, quanto mais para ir para fora e contribuir. A graça ficou muda novamente, mas eu só queria concluir, enquanto ela volta, que uma forma, ao meu pensar, de que nós podemos atingir, conseguir popularizar, é exatamente por meio dos nossos produtos. Aí, os nossos produtos vão ser usados, os nossos produtos vão ser lidos, o nosso produto educacional tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado, exatamente como ele vai ser usado na educação básica, que é o que nós estamos fazendo, trabalhando para a educação básica, e com os nossos produtos nós conseguimos isso, pelo menos, como eu disse, é uma forma que eu acredito, em vez do professor pegar a minha dissertação, que tinha mais de 100 páginas, ele pegava o meu produto, para, ah, olha, ela fez isso aqui aqui no museu, eu consigo fazer também, dá para eu fazer, uma linguagem mais direta, colocando o passo a passo, porque, e isso é uma forma de nós conseguirmos sim popularizar a ciência e democratizar a ciência, democratizar a pesquisa em ciência. Então, vocês me ouvem? Agora sim, Graça. Então, eu não sei se vocês ouviram, eu falava do, para fechar, porque nós já estamos em um ano, 58, para fechar, eu vou invocar aqui o pesquisador Wilton Japiasu, que é um epistemólogo, eu posso chamar assim, mas ele é da filosofia, então ele trata exatamente da patologia do saber, né, e nos coloca, e nos alerta exatamente para que a gente não produza para a gente mesmo, né, e possamos, inclusive, no âmbito da escola, dialogar e trazer os elementos, trazer o projeto político-pedagógico, ver até que ponto a nossa pesquisa está em consonância com o projeto, ou dialogando com os pressupostos do projeto-pedagógico, chamar atenção para encontros, para reuniões, tá entendendo? seja no local que a gente está, seja na escola, seja nos outros espaços, para que a gente possa fazer uma interlocução e que essa produção possa realmente reverberar, né, como a gente pretende, numa dimensão da ciência, da educação em ciência, e que remete também algumas avaliações sobre a natureza da ciência, sobre a epistemologia da ciência, que estão aí alicerçando essa forma de lidar com esse conhecimento agora no século XXI. Então, eu agradeço imensamente vocês e agradeço também a oportunidade de, apesar dos problemas aqui, ter dialogado com vocês e ter permitido aprender mais aí com esse movimento que vocês fizeram aí para além do Edu Simate. Muito obrigada e estaremos aí juntos. Né, João Paulo? Agradeço pessoalmente João Paulo, Robson Cordeiro, Margarete e Felipe. Uma boa tarde, um bom... Obrigada, Graça. Nós agradecemos a oportunidade. Momento muito rico, assim, um privilégio para a gente. Exatamente. Vamos compartilhar um pouco das nossas produções é sempre prazeroso. Muito obrigado também por fazer parte da discussão, não somente compartilhar, mas aprender também, né? Com certeza. É um momento muito rico. Tchau, gente.